Boa noite, muito obrigado por todos vocês, todas vocês, todos vocês, virem aqui prestigiar mais uma vez o clube de leitura do rap, mais uma vez, para quem já veio antes, para quem está vindo a primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, espero que vocês gostem. Vou explicar rapidamente como é que vai funcionar hoje a nossa conversa para quem estiver vindo pela primeira vez, é um bate-papo, como vocês já devem ter percebido, nós vamos focar em duas letras específicas da discografia do Nil, vai ser mais ou menos uma hora, uma hora e dez de conversa, e depois a gente abre para que vocês façam perguntas, e é muito importante que vocês participem também, porque a ideia desse projeto é a gente estabelecer uma conversa com os artistas que a gente gosta, que a gente admira, e principalmente a gente falar sobre escrita, sobre letra, que eu acho que é uma dimensão da produção musical, principalmente vinculada ao rap, que fica um pouco marginalizada, a gente fala muito da música em si, do produto final, mas não de processo de escrita, de análise da letra, então é a ideia de pensar também a letra dentro desse campo da literatura. Então é legal que vocês aí também participem, mas não vou me alongar, porque, enfim, o tempo urge, vou começar a chamar os nossos convidados de hoje. Então eu queria começar chamando meu parceiro, meu amigo, Marco Aurélio, também conhecido como Marcola, o Marco Aurélio é pesquisador do Spotify no projeto, vou meter o inglês agora, A Timeline of Brazilian Rap, uma linha do tempo do rap brasileiro. O Marco Aurélio é fotógrafo, bacharelando em história, com sete anos dedicado à fotografia experimental no hip-hop, seis anos escrevendo sobre o tema em diversos blogs e sites relacionados com hip-hop. Atualmente ele está focado aí numa pesquisa sobre rap, sobre samba, enfim, sobre música em geral. Pode colar, Marco. Venha. Ele fez um suspense para entrar, né? Achei que ele estava aqui e demorou para... Aonde você quiser. Senta aí. Boa noite, boa noite. Valeu por ter vindo todo mundo aí. Então eu vou chamar aqui, meu segundo parceiro também. Ele é fotógrafo, colunista, jornalista da Agência Mural, diretor criativo da Black Pipe Entretenimento. Chega aí, Carlão. Venha. Maravilha. Maravilha. É nóis, nego. E por último, mas o mais importante da noite, o nome dele é Davi Rezac. Não sei se eu pronunciei certo, mas acredito que sim, qualquer coisa aí eu me corrijo depois. Conhecido como Neil, nascido em Jundiaí, no ano de 1993, iniciou na música aos 13 anos, só compondo e tendo a chance de gravar suas músicas pela primeira vez aos 16 anos. Após sete anos, iniciou o projeto de sua gravadora e hoje vem exercendo o trabalho de resgatar os jovens através da música. O Neil é um artista único na cena e mostra isso em seu primeiro disco de estreia, intitulado Regina, que todos vocês conhecem. Mas ele já lançou várias obras e o último disco que ele lançou é o Resgate do Maestro. Cola aí, Neil. Pode vir. Eu não me apresentei, fui mal educado, mas para quem não me conhece, eu vou ser o mediador dessa conversa. Eles são aí nossos queridos artistas, nossos queridos debatedores. Eu sou o Vini Rodrigues, também sou pesquisador de música, sou antropólogo, e estou aqui só para tentar manter alguma desordem interessante nessa conversa de hoje, certo? Eu vou iniciar fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que eu faço de praxe. Como eu disse no começo, eu acho que a parte da escrita é uma parte que fica um pouco marginalizada no rap, a gente fala pouco sobre o processo de escrita. E como eu também escrevo não rap, mas texto, eu me interesso pela escrita dos compositores, dos escritores, dos poetas, das poetisas, enfim. E aí, Neil, eu queria te perguntar o seguinte, processo de escrita para você, como você escreve, quando você escreve, você tem método para escrever, você escreve quando a inspiração vem, de dia, de noite, só discorrer um pouco aí de como que é escrever para você, é mais fácil, é mais difícil, como que funciona. Uma coisa que eu acho interessante perguntar, a letra vem antes do beat, o beat vem antes da letra, como que funciona isso para você? Legal. Primeiramente, boa noite geral que está aí com a gente, sejam bem-vindos, muito obrigado CCSP, muito obrigado Nerie, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente na bancada. E cara, eu tenho sim um ritual, um pequeno ritual que eu preciso de algum doce, eu preciso comer algum doce para escrever, sim. Aí, tipo, sempre a letra sai melhor. E cara, eu não gosto de escrever quando eu estou passando por algum momento tenso, assim, que eu estou meio cabreiro, que eu estou triste, se eu não gosto, porque eu acho que isso aí transparece muito na música, e ela, às vezes, não precisa ter essa carga. E cara, a letra, ela vem, acho que muitas das vezes, quando ela vem primeiro, assim, quando a letra vem primeiro, é um lance bem especial, eu vejo, sabe? É até espiritual também, que você começa a escrever alguma coisa sem ter uma direção, é a mesma coisa que está andando no escuro, assim, sem lanterna. Então, tipo, se a letra vem primeiro, é um bagulho muito diferente até. E eu, como produzo também, cara, eu gosto de fazer o beat primeiro e tal, e aí, a partir do beat eu vou criando, né? Antes, quando eu não produzia, eu escrevia muito mais antes, né? Então, vai mudando o método, sabe? Eu acho que esse que é o momento interessante de observar dos artistas é o método de criação, né? Vai mudando, né? Pô, acho que quando eu fiz o Regina mesmo, eu estava num momento conturbado. Então, eu criava no trampo, eu criava em casa, com as coisas da família acontecendo e panela batendo, enfim. E aí, agora, nesse álbum, eu criei sozinho em casa e tal, tipo, ia no estúdio. Eu não gosto de criar com muita gente, eu acho que também me tira um pouco o foco, sei lá. Eu prefiro estar mais sozinho ou com alguma outra pessoa e tal. E, cara, é isso. O que eu acho mais interessante de observar é as mudanças e isso daí vai transparecendo na música também. Vai transparecendo, porque, pô, agora eu consegui estudar para poder criar, né? Antes eu tinha que fazer tudo no meio do caminho, entendeu? Então, acho que é isso. Maravilha. Então, vocês viram que vai ser mais ou menos assim o papo. A gente vai falar sobre escrita mesmo, né? Claro que a gente vai amplificar esse debate para outros campos da produção artística do Nil, mas a escrita é o foco. E aí eu vou passar a palavra, então, para o Carlos começar, que é o nosso convidado aqui, porque o Marcos já é um debatedor da casa. O Carlos hoje, a gente sempre põe um convidado, alguém de fora, né? Para poder participar. Então, Carlos, passo a palavra para você. E é isso aí, nego. Vai que vai. Boa noite a todos. Tudo bem aí? Todo mundo? Tem bastante fã de Naruto aí, né? Aí sim, aí sim. Bom, Nil, a gente tem uma relação próxima, muito por causa do Regina, né, mano? Então, tipo, a gente se conheceu nessa época do Regina, e eu queria te fazer uma pergunta assim, não tem muito a ver, mas eu queria ouvir de você isso, porque, como o Vini falou, é bom ouvir isso dos artistas. O que o Regina é para você? O que mudou? Até hoje a gente está aqui debatendo ele agora. Cara, eu costumo... Eu estava usando esse termo há algum tempo, né? Não sei se tem uma galera que joga Souls-like aí, está ligada a From Software. Sei lá, se eu fosse a From Software, Regina seria o meu Dark Souls. Ou até... É, é, isso, seria Dark Souls. Porque, tipo assim, mano, foi uma criação que, enquanto eu fui fazendo, eu já tinha certeza do que era, assim, sabe? Eu não sabia o que ia alcançar, né? Mas eu sabia o que era. Então, ele tinha esse peso especial também. E, cara, é... O momento que eu estava falando agora com o Vini, né? Eram outros tempos, né, cara? Eu tinha outras preocupações, assim, externas, e, ao meio disso, eu tinha que criar o álbum, né? Então, pô, agora, trazendo para os dias atuais, esse disco mesmo, eu já não tinha essas preocupações tão intensas, assim, do meu lado, né? Eu já estava mais tranquilo, estava mais de boa, dava para pensar melhor. Então, essa época, eu tive que fazer do jeito que dava, assim, sabe? Eu costumo dizer que eu não sabia fazer música nessa época ainda. A gente sabia rimar, sabia, né? Colocar no compasso, é uma coisa. Mas aí você fazer a música, você construir os ambientes, é outra parada. Então, agora sim, agora eu estou aprendendo a fazer música, entendeu? Então, é outro lance. E, para mim, cara, tem um valor muito forte também, porque tem uma carga da minha família junto, sabe? Tipo assim, mano, eles me ajudaram, tanto as minhas irmãs, como a minha sobrinha mesmo, meus pais e tal. Eles me ajudaram enquanto eles puderam, assim, enquanto a música ainda não virava, enquanto eu estava só sonhando, assim, sabe? E era estranho, né, cara? Tipo, como que você vai explicar para uma família que não tem linhagem de músico que você é um músico? Então, tipo assim, da minha família eu sou o primeiro da linhagem, assim, da música. E isso foi difícil, mas eles seguraram a barra. E, cara, eles estão no álbum, assim, sabe? As minhas irmãs, elas falam lá, tipo assim, minha sobrinha mesmo, ela tinha, acho que uns 5 anos, mais ou menos, 5 ou 6. E aí ela desenhou a capa, ela não tinha nem noção do que ela estava fazendo nessa época. Falei, pai, ela desenha a família aí, dá um papel. Ela foi e fez. Eu falei, nossa, está perfeito. Aí eu peguei e deu no que deu, assim, sabe? E aí ela vê isso daí hoje, ela tem 15 anos hoje. Ela vê o resultado disso, ela fica de cara, porque assim, eu fui com ela no Anime Friends, esse tempo atrás, a gente estava dando um rolê lá e tal, tipo assim, a gente encontrava o pessoal que queria tirar foto, ela não entendia, ela ficava pasmas e falava, nossa, o que você é, tio? Tipo, ela sabe que eu faço música, mas ela não entende ainda o que eu significo dentro da sociedade e tal. E aí ela vai entendendo, aos poucos, sabe? Ela vê a arte assim, ela fala, nossa, isso daqui eu nem sabia desenhar. Falei, não, está perfeito, porque tem alguns adultos que estão tentando replicar essa arte sua, eles não estão conseguindo, porque só você consegue fazer isso. E, tipo assim, além desse lance todo, que para mim é muito simbólico, eu consegui trazer esse ar de criar para ela, assim, né? Deixar ela livre para criar, mostrar que o mundo também pode ter esse viés, assim, né? Igual o meu avô fez comigo na minha infância, por exemplo. Então, tipo assim, você dá espaço para a criança para ela ver como o mundo funciona do jeito dela, assim, através da arte, e acho que daí começa muita coisa também, sabe? Se a gente for apresentado alguma luz, assim, no fim do túnel, eu acho que o bagulho vai mais leve o caminho, é difícil, mas eu acho que vai mais leve, sabe? Então, Carlão, esse disco aí para mim, ele é muito importante, cara. Eu acho que nunca que eu vou tentar superar ele, não é nem minha intenção, as coisas acontecem naturalmente. E ainda quero continuar essa história, porque, mano, como toda história que eu já comecei, eu não quero parar por aí, ainda vai ter mais coisas sobre isso, né? Tem uma outra parte da vida, né? A vida, tipo, começa ali assim, está naquele momento, vai ter uma outra parte, um outro estágio, e eu vou querer registrar também, vou querer compartilhar com todo mundo que ouve a música, e é isso. Maravilha. Antes de eu passar a palavra para o Marco, deixa eu dar um recado para vocês, que é o seguinte, tem uma moça bonita ali em cima, uma preta bem bonita ali em cima, chamada Nery Bento. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês escrevem, peçam para a Nery um papel, ela tem papel, caneta, vocês escrevem aí, e aí depois ela vai recolher as perguntas e passar para a gente aqui, e aí a gente faz as perguntas para o Nil, certo? Então é isso, a Nery Bento, está ali, a responsa é ela. E fiquem à vontade para fazer as perguntas aí, vamos trocar esse papo aí, a casa é de vocês aí, fiquem em paz. Já aproveita e segue a Nery aí nas redes sociais, que é importante. Verdade, verdade, muito conteúdo, viu? Informação e conteúdo. Vamos lá, Marco? Então, passo a palavra para você aí. Como que vamos? Primeiro, boa noite. Para quem está vindo a primeira vez, sejam bem-vindos. Para quem está vindo segunda ou mais vezes, valeu que está vindo de novo. Agradecer o Nil primeiro e o Carlão. O Carlão, a gente se conhece aí da trincheira de escrever sobre rap há um tempão, da fotografia. Eu tive a sorte de fotografar o Nil também antes do Regina e ter essa foto guardada. Um dia nós vendemos por um milhão aí, se Deus quiser. Por favor, vamos vender. Mano, eu queria primeiro começar fazendo uma provocação para depois fazer uma pergunta, tá ligado? Eu acho que, acho não, né? Jovens, telas trincadas é uma música que traz muita simbologia sobre a maneira com que a gente se relaciona na modernidade, tá ligado? E a gente estava conversando ali embaixo porque a gente tem idade parecida, né? Eu estou com 32, você tem 30, o Carlão está com 31. E a vivência que a gente teve de criação na era pré-internet, ela era muito diferente de, por exemplo, as pessoas que hoje têm 20, tá ligado? As pessoas já crescem com a internet, então a internet já movimenta a dinâmica da vida dessas pessoas, tá ligado? E aí eu curso história, né? Eu tive uma aula sobre o Balma, e na hora eu pensei na música do Neil, e aí eu fui no Dinos, veio o Neil e falou Mano, eu nem manjava esse cara quando eu fiz o som, tá ligado? Eu acho isso muito louco por dois motivos. Primeiro, porque eu acho interessante como pessoas de vários lugares conseguem chegar nas mesmas conclusões. E um tipo, um mano preto que veio de uma situação, chegou na mesma conclusão que um europeu branco, que era sociólogo, tá ligado? Em primeiro lugar, isso é muito interessante. E o segundo é, eu nunca gostei muito desse mano, assim, pra ser sincero, eu achava muito chato a aula dele. Mas esse livro que ele fala das relações líquidas é muito louco, né? Porque existe uma discussão muito grande sobre o papel do celular na nossa geração, o fato da gente estar sempre conectado, como que isso influencia no nosso trabalho também, as pessoas não conseguirem dividir muito o tempo do lazer, o tempo do trampo, o tempo que você tá, tipo, no seu relacionamento, o tempo que você tá, sabe, tudo muito confuso. Mas eu acho que você traz isso de um jeito que não é uma crítica moral, tá ligado? Você tá trazendo, tipo, pô, eu tô vivendo isso aqui. E eu acho interessante porque nessa música que você tá falando sobre isso, e em Melilda, você tem um áudio de uma mina que você tá trocando ideia que eu vi você falando que nem troca mais ideia com a mina. Então, tipo, a relação líquida tá ali, tá ligado? Você, tipo, trocou ideia com essa mina um tempo, e a mina saiu no som, você falou que foi importante por um momento, e a mina não existe mais na sua vida, tá ligado? E eu nem sei o tipo de relação também, né? Tô falando no sentido de essa pessoa estar existindo ali. Então, eu acho interessante isso porque eu acho que as pessoas com menos idade que ouviram o álbum, elas se reconheceram de um jeito diferente pra gente, que tem mais de 30, tá ligado? E aí, tudo isso pra chegar na pergunta, como que foi essa transição da sua vivência pré-internet, até chegar ao ponto de você escrever um álbum que nem tem outras coisas, homenagem pra sua mãe, várias outras fitas, você tá, tipo, relatando uma forma como que você tá vivendo naquela época, e que a internet tem papel central, as relações online, tá ligado? Como que foi essa transição? Como que te impactou? Como que você enxerga isso hoje? Ó, Marcola, é tipo assim, mano, eu, meu contato com a internet, né, mano, desde cedo foi através da lan house, tá ligado? Ou a casa de amigos, né, e tal, mas assim, na lan house a gente conseguia ficar mais desconectado, né? E, cara, era incrível como tinha o mundo ali, era pequeno ainda, né? Era pequeno, tinha poucas coisas, mas só que tinha muita coisa. Então, assim, mano, desde ali, eu já havia sentindo esses efeitos, assim, sabe? Porque eu tava muito ligado nos games, no que tava acontecendo ali na época e tal, do que na escola, por exemplo, assim, sabe? Nessa época. Então, esse bagulho já meio que vem refletindo desde aí, né, mano? Essa relação com o mundo cibernético e tal. E, cara, é um bagulho que me intriga muito ainda, né, essa relação nossa com essa conexão de internet, ainda mais agora com inteligência artificial e tudo mais. Tem muitas outras questões pra ser debatida em cima disso, e é um bagulho que prende a gente ainda, né, se for parar pra pensar. Porque, mano, beleza, a inteligência artificial tá gerando algumas coisas e tal, ainda não tá muito bom, né, em questão de música, por exemplo. Eu sempre penso isso. Mas e na hora que ficar bom? Sacou? E se ficar bom, o que vai acontecer? Como vai ser decifrado esse papo que a gente tá tendo, assim, tipo, como vai ser acessado essas informações, sabe? Então, tem muito debate ainda pra ser feito, né? E, cara, eu como um jovem qualquer, né, a gente sempre teve esse lance, pô, tem WhatsApp, tem rede social, e aí tem esses meios de comunicação, né? Que facilita muito, mas só que a gente mesmo que é da mesma geração, a gente conhecia as pessoas, e pra chamar os outros tinha que bater na porta, tinha que ir lá no portão chamar, não tinha essa de ligar, né? Nem ligava. Tipo, às vezes, se fosse ligar, ia ligar no orelhão perto da sua casa e tal, né? Então, assim, cara, muita coisa foi mudando e a gente é meio que reflexo disso, tá ligado? A gente foi vindo junto com isso, né, mano? Eu, boa, pra ter o primeiro celular, cara, eu acho que eu fui ter lá pros 16, mesmo, 16, 17, por aí. E tava, minha sobrinha, com 10 já tinha, assim, antes já tinha. E sabia mexer, entendia, não ficava perdido. A gente ficou perdido um tempo. Então, quem, quem... Ainda mais, eu não sei se quem vai estar aqui vai lembrar a transição do celular, daquele que não tinha cor pro colorido. Jogo da cobrinha, mano. Então, aí o jogo da cobrinha já mudou, já não era mais aquele quadradinho. Já tinha olho, tinha cor e tal. Então, pra gente, ficou perdido nisso. Falou, caralho, olha isso, dá pra tirar foto na rua e tal, sem precisar de câmera. Então, eu sou muito reflexo dessa geração, né, mano? Então, esse lance vai sempre trazendo junto, mano. Em todas as minhas criações, eu sempre tento trazer essa reflexão da minha relação com o mundo virtual, assim, sabe? Sendo ele de qual plataforma for, assim, né? E nessa música, cara, quando eu escrevi ela, era justamente refletindo isso. Porque a gente começa a trocar ideia entre nós e fala, pô, dá pra ter um problema parecido, né? E tal. Pô, às vezes você tá em casa, esse lance da... Como que eu posso dizer? Não é globalização, mas... A inclusão digital chega nos seus pais também, né? Os seus pais estão lá no celular, travado e vidrado e tal. E às vezes não conseguem dar atenção pra você porque estão lá. Então, isso daí afetou outra geração também, que é antes da gente. Sabe, mano? E é engraçado que no rap a gente pode deixar esse registro, entendeu, mano? Essa música é justamente isso. É o registro, mano. Tá ligado? A gente vai ver e fala, pô, 2016 era assim, olha, estamos em 2023 e ainda continua. Né, cara? Interessante isso, né? Então, o rap proporciona isso daí pra gente poder registrar, né? Um caderno pra gente marcar. Isso aconteceu em tal ano. Sacou? Acho legal isso que você tá falando, Nil. Porque quando você fala que na música a gente pode registrar... Acho que em qualquer música a gente pode, mas acho que o rap tem essa característica histórica muito grande, né? Porque o rap, ele vai sempre ser um produto do momento histórico que a gente tá vivendo, né? Vai registrar de uma forma muito mais límpida do que outros gêneros qual que é o momento histórico que a gente tá vivendo. E aí, quando você fala de jovens telas trincadas nessa transição, nesse processo de desenvolvimento da tecnologia, do celular e etc., eu acho que fica bem nítido essa ideia do rap como registro histórico também do tempo, né? Exato. E, cara, eu vi também um trecho do Eduardo falando um lance sobre a evolução do rap e tal. Eu até mudei meu jeito de pensar. Eu falei, não, verdade, o rap não é que ele evolui. Ele se adapta, ele vai se transformando, ele vai se anexando às outras coisas, assim, né? Ele vai ficando cada vez mais caricato com o tempo que tá se fazendo, né, mano? Isso é bem louco. E não tem outro gênero que a gente consegue registrar isso aí tão bem, assim. Eu, pelo menos, não tenho algum em mente, assim. Que a gente consiga registrar tanto os tempos históricos da população, sendo letra, né? Você consegue registrar até nos beats, cara, sabe? É incrível isso daí. Total. Deixa eu puxar uma coisa que eu acho, pegando um gancho do que o Marco falou, antes de eu passar de novo a palavra pro Carlão, é que eu tô falando de jovens telas trincadas, pra quem quiser acompanhar aí, né? Não vou cantar, obviamente, porque, né? Não vou cantar a música do cara do lado do cara e passar essa vergonha. Mas eu vou ler esse trecho que eu acho muito interessante pra gente poder comentar, pro Nil poder comentar. Que diz o seguinte. É logo depois do começo ali, do refrão que inicia a música, tá? O bairro parece nobre, acho que não temos amigos. Pelo visto, não temos amigos. Me veja pela tela do iPhone, senão é difícil. Viver sem te ver é difícil. Aí, quando eu ficava ouvindo essa música e pensando, em conexão aí com o que você tá conversando com o Marco, que nessa era informacional que a gente vive, comunicação, internet, WhatsApp, tudo muito rápido, e a gente tá conectado com todo mundo o tempo inteiro. Hoje, mais cedo, eu tava trocando ideia com um parceiro meu que tá morando no Canadá. A gente não manda carta, porque o WhatsApp é aqui, instantâneo, tudo mensagem instantânea. Dá uma sensação pra gente de que a gente tá acompanhado, né? Só que quando eu leio essa parte aqui, me parece que, em meio a toda essa tecnologia, nós estamos sozinhos. Quando você diz aqui, né? Pelo visto, não temos amigos. Me veja pela tela do iPhone, senão é difícil. Me passou essa sensação de solidão, mesmo em meio à conexão. Como que é isso pra você? Você sentia isso na época? Sente isso hoje? Como que você vê essa ideia dessa solidão que a gente pode sentir em meio a esse mundo hiperconectado? Cara, falando mais assim como uma opinião pessoal e um relato pessoal também, né? A solidão, pra mim, é um bagulho que é muito assustador, tá ligado? E ela tá presente direto, assim, porque... Um exemplo pequeno, a gente vai fazer um show, por exemplo, em algum lugar, e aí, tipo, pô, tem 5 mil pessoas lá, acabou o show, geralmente tá fechando a casa, e eu vou embora, entro na van, chego em casa, ou chego no hotel, aí, tipo assim, mano... Fala, nossa, tá aí eu. Ainda mais quando eu chego em casa, que minha casa é grandona, tipo, eu chego lá e falo, nossa, tem eu aqui, mano. Não tem nenhum cachorro, mano, tá ligado? Nem o morcego, que é de noite. Então, tipo assim, é um bagulho meio louco. E, sei lá, eu vejo alguns amigos também falar sobre uns artistas que eu admiro e também eu vejo que eles também são bem solitários, assim, no dia a dia deles. Eu ainda não sei o porquê que a gente passa por isso também, tá ligado? Porque o processo de criação, ele é solitário, o processo de pensar em tudo, é o processo de você absorver as coisas boas que estão acontecendo, as coisas ruins. A gente tem sorte de ter equipe que acredita em a gente, tem um pessoal que sempre tá junto. Mas, no fim das contas, a gente tá meio que numa reunião com nós mesmos, assim, aqui dentro, sabe? Ainda mais pra gente que é artista independente, é sempre assim, né? Você decide a sua capa, você pensa na tracklist. Se a gente tem a ajuda de alguém, mano, tem que abraçar mesmo e chegar junto, porque o processo já é solitário por si só, entendeu? E aí, depois que você vai alcançando os objetivos e vai crescendo, vai tendo o seu nome em ascensão e tal, vai ficando mais solitário ainda. Porque você já não consegue viver igual você vivia antes. Tem esse porém, né? Já mudou, você já é uma pessoa pública. Então, já não pode viver igual você vivia antes, entendeu? Mas muita coisa é boa. Tipo assim, pô, a gente consegue estar pensando um pouco mais nas coisas, absorvendo um pouco mais as coisas também, de outra perspectiva, se resguardar um pouco mais, né? Eu, depois que eu comecei a aumentar mais, assim, a minha popularidade, eu precisei ficar mais recluso, né? Então, tipo assim, já não dá mais pra ficar muito pra rua, né? Então, tipo, e é um bagulho da hora, né? De ficar na rua e trocar ideia com um parceiro, já tromba outro, né? A ideia tá girando, então, a gente tem que estar sempre em algum lugar mais específico, fazendo reuniões em escritórios, enfim. Mas, cara, é bem sinistro, né? Eu falo, até hoje, assim, nas letras, a gente fala ainda também sobre isso, porque, às vezes, você olha e fala, mano, tô construindo tanta coisa foda, assim, tem uma ideologia sinistra sendo elaborada, né? Junto com isso, né? E quem que vai continuar essa parada, sabe? Tipo, alguém tem que estar ali do lado pra absorver isso, né, mano? Porque é muita coisa, então leva tempo pra absorver, tá ligado? E é isso, cara, é um bagulho que eu venho pensando muito também há um tempo. E dentro da vida do artista também, você ser solitário é normal, porque, pô, pra você entender o artista, você tem que ou viver o que ele vive, sei lá, ou gostar muito da parada, né, você ter exemplos pertos, assim, né, pra você ver como que é a vida do artista ali em si. Mas, cara, eu acho que deve ter outras profissões também que seguem essa mesma filosofia também, né, esse mesmo trajeto, né, mano? Pode crer. Carlão, você. Nil, eu queria fazer uma observação, assim, sobre a letra. Eu vejo que quando a gente, isso eu acho que acontece com todo mundo, quando às vezes a gente conhece alguém na internet, de repente você tá afetando com alguém, ou às vezes até trocando uma ideia, sendo amigo e tal, e de repente você acaba cortando essa relação, assim. Tipo, acaba, a pessoa some e tal, e no começo parece que vai virar mó amizade, vai virar mó parada muito grande, e no final acaba que cada um vai pro seu lado, e acaba até não tocando ideia mais, algum aí para de te seguir, etc e tal. Eu queria perguntar pra você o seguinte, quando você escreveu isso, você já tinha vivido algum momento, assim, alguma decepção através da internet, algo que você criou uma expectativa de alguma relação, e tipo, acabando acontecendo, e você, tipo, caralho, eu achava que essa pessoa ia entrar na minha vida, e a gente ia, sei lá, ter uma amizade, ter uma relação, e hoje a gente nem troca ideia. Aconteceu algo assim, ou foi algo natural de só você observar as coisas à sua volta? E se o celular estava quebrado também, com a tela trincada, porque quando a gente é pobre, a gente está ligado. É, mano, sim, sim. Então, mano, então, esse bagulho é meio que natural acontecer com o pessoal da nossa geração ainda, né? Mas eu tento ignorar, né? Chega uma hora que eu venho e falo, ah, mano, eu levo igual os meus parceiros da vila, assim, mano. Faz muito tempo que eu não trombo, quando eu trombar, é nós de novo, não tem erro. Que nem o C, mano. Falaram quase a estroma, tio. Faz dois anos. Tá ligado? Nós já passamos por quantas juntos, tio? Eu, C, Vitão. Nós já passamos por quantas. Faz quanto tempo que eu não vejo os seis? E, mano, quando eu vejo os seis, é nós de novo. Entendeu? Eu tento meio que levar isso, mas é normal, acontece, tá ligado? Até em relações, assim, amorosas também, é meio que normal esse bagulho, né, mano? Tipo, sei lá. Eu não sei por que que acontece. Às vezes também, várias neuroses, né? Tipo, você tá na neurose na sua casa, eu tô na minha, a outra pessoa lá na dela. E é três neuroses diferentes, entendeu? Então, mano, esse bagulho é normal. Mas eu sempre fui um cara observador, muito observador, tá ligado? Então, acho que essa letra é mais um fruto dessa observação do que de experiência própria, assim, também, tá ligado? É muito mais isso. E, mano, o celular tava quebrado sim, velho. Você vê, até a Duda tava falando, aquela hora ela mandou um áudio pra me consolar, porque eu tava mó cabreiro, entendeu? E tinha quebrado sim. Marco. Mano, você falou esse bagulho do rap, eu não tinha pensado nisso, mas eu achei bem louco, né, mano? Porque eu fiquei brisando também que o fato de ter um áudio da sua mãe e da sua sobrinha é um registro, tá ligado? Material, né? Pô, tipo, tem uma voz da minha mãe aqui. Então, da minha mãe eu não consegui, mas da minha sobrinha tem, da minha irmã. Pode crer, pode crer. E... É o que a gente tá falando aqui, tá ligado? Não é tudo essencialmente ruim, é tudo essencialmente bom, tá ligado? É o que se faz com as coisas. Então, acho que, por exemplo, no sentido do rap, a internet proporcionou que muitos dos nossos ídolos da nossa adolescência, a gente pudesse, tipo, ver a cara deles, ter o som deles baixado, porque, sei lá, pensando no Rap Underground 2000, aquela geração do MC do anterior. Tem vários mano que não saem em revista, mano, que não lançou disco, tá ligado? O samba sofre muito com isso, né? A maioria dos grandes sambistas não gravaram discos em vida. As composições foram gravadas por outras pessoas, tá ligado? Esses dias eu pirei que tinha um samba do Silas de Oliveira, que é a única gravação com a voz dele, um mano que eu curto pra caralho. Eu falei, olha que fita. Então, eu acho que a internet, ela possibilita, claro, dentro dos termos da indústria do rap, que qualquer pessoa faça música, qualquer pessoa coloque a sua música num streaming, não estamos debatendo aqui quem vai virar ou não, tá ligado? Então, eu acho que existe esse lado que é muito interessante, mano. É um bagulho, tipo, quinto andar meio que abriu esse lado, né, mano? Dos caras fazerem um disco e já soltarem o disco, tipo, num programa de você baixar um zip com o MP3, tá ligado? É umas paradas que, tipo, às vezes a galera de hoje não entende, e também não tô dando papo aqui, né, o tiozão que sabe tudo, tá ligado? Mas é que nós passamos por isso. Até porque o tiozão aqui sou eu. É, mas nós passamos por isso, tá ligado? A gente tá falando da MF Doom, por exemplo. O MF Doom morreu e a primeira coisa que fizeram foi postar uma foto do rosto dele no Twitter, eu fiquei fodido. Falei, mano, vocês invadiram a privacidade do cara, tá ligado? E é isso que você falou, por exemplo, de, tipo, ter muito fã, ter show lotado, ter muito seguidor, mas se sentir sozinho é muito louco, porque também você fica cerceado, né, mano? Você já não pode ir aqui e ali, você tem que ser educado com a galera, mas também você tá num dia ruim e a galera não entende. Então, é engraçado que a internet, de jeito que ela aproxima o fã, o ouvinte, ela cerceia o artista, mano. Eu não sou, né, um cara conhecido. O maior dia que eu fui no samba com a minha mina, o cara falou, ei, Marcola, eu conheço o seu trampo, eu fiquei, caralho, mano. Tipo, eu sempre fui um cara que nunca gostei de mostrar a cara na internet, nunca gostei de falar da minha vida pessoal. E, num dado momento, alguém te conhece, mano. Então, eu acho interessante você falar isso, mano, porque muitas vezes parece que... Ih, eu acho que você deve sofrer isso como, tipo, um rapper, tá ligado? De, às vezes, os fãs não entenderem que a rede social, ela aproxima, mas ela também não dá liberdade total. Que é diferente de você trombar o Carlão, o Vitor, seus mano, tá ligado? Então, você falou isso, eu fiquei pensando, que ao mesmo tempo que ela, enfim, resumindo, colaborou para que muita gente pudesse botar seu som na rua, que você soubesse a história, tipo, de vida de um cara que você gosta. Muita coisa que a gente está debatendo aqui, eu vi no Dinos, tá ligado? Sobre você, que é uma plataforma colaborativa para quem não está ligado. E, ao mesmo tempo que os fãs estão debatendo sua letra, você estava lá, tipo... Mas tem esse lado ruim também, mano, que é, tipo, o cara se sentir sozinho, porque ele já não tem mais a liberdade de poder ir e vir, tá ligado? Do jeito que ele tinha antes. E aí, dito isso, você acha que existe uma solução, mano? E aí, pegando o gancho que você falou, tipo, por exemplo, inteligência artificial, tá ligado? Tem máquina fazendo rap. Porque se a música é matemática, uma máquina consegue fazer música. Eu já vi som que a máquina copiou o flow dos caras, mano. E fiquei, mano... Então, tipo, esses dois lugares. Você acha que esse lugar da privacidade, ele pode existir num lugar bom? E, ao mesmo tempo, como que você acha que o rap pode mudar, mano? Quando tem máquina fazendo música, tá ligado? Porque eu lembrei daquela fase, né? Máquina... Como que é? Máquinas fazem arte? Não. Máquinas fazem arte. Artista faz dinheiro. Não, artista faz dinheiro. Tipo, é muito louco, mano. Então, é... Mano, sei lá, eu acho que esse lance da privacidade é meio assustador também. E eu procuro, mano, ficar o mais suave possível, assim, pra não perder a mão com isso daí também, tá ligado? Porque, pô, nós é pessoa normal, tá ligado? Tipo assim, mano, é isso, eu gosto de ir na feira, comer pastel. E dois, por favor, um, pra viagem. E assim, mano, não tem mistério, sabe? Tipo, então, esse lance da rede social, às vezes, cria uma parede, assim, meio que em volta do artista. Às vezes, deixa intocado, às vezes, deixa muito exposto. E é bizarro isso daí. Sei lá. Às vezes, tipo assim, mano, você vê como o... Esse site de fofoca funciona, o bagulho é um mercado, irmão. Tá ligado? Porque, tipo, tem paparazzi, tem famoso, tem buchicho, então, tem dinheiro pra eles, entendeu? Mas, olha que assim, mano, como que os caras lidam com isso, tá ligado? A gente tava falando há pouco, imagina você ser famoso desde criança. Como que não deve ser bizarro? Sabe? Tipo, esse pessoalzinho que a gente viu na TV, assim, viu eles crescendo, assim. Como que não deve ser louco você ter essa relação com a privacidade desde pequeno? Você não conhece privacidade, irmão. Você não sabe que é andar descalço no chão de terra. Tá ligado? Então, assim, deve ser estranho. Deve ser estranho. Pra mim, hoje em dia, depois de velho, às vezes parece um show de truma. Tá ligado? Tipo assim, mano, o dia eu fui almoçar, fui almoçar com a minha mina, a gente sentou e tal. Aí veio o mano, o garçom e tal. O mano já nem me chamou de senhor, ele chamou logo de Neil. E aí, Neil, tudo bem? Tá gostando? E tipo, eu nunca tinha ido lá, tá ligado? E já era um cara até mais velho, assim. E aí eu falei, nossa, mano, que doideira, assim, né? Parece que tem alguém filmando, cara. Então, é meio bizarro. Que nem o bagulho de, pô, tirar foto na rua. Às vezes, tipo, mano, tem uns malucos olhando meio estranho por você, assim. Agora eu já nem, mano, eu já até passei por essa fase, já nem encano mais, assim. Mas tem uns malucos olhando estranho por você, você fala, caramba, o que esse moleque quer? Quer me roubar? O que ele quer, mano? Quer tretar comigo? O que ele quer, mano? Tá ligado? Só que tem um moleque que vem, ah, não, quero tirar uma foto. Aí falou, mano, vem, já vem falando, mano. Não assusta? Porque nós vêm de um lugar que às vezes é isso, mano. Olhou demais, alguma coisa tem, mano. Já fica cabreiro. É, alguma coisa tem, mano. Falou, mano, na minha roupa tem alguma coisa estranha, e qual que é a fita? Então, isso daí já é uma outra parada que vai acontecendo também. E, mano, eu não sei, eu não sei o quanto o rap vai conseguir lidar com isso, tá ligado? Porque você já vê que acontecem vários bagulhos loucos no meio do rap. Então, não sei como vai lidar, porque é uma parada de moleque problemática, tá ligado? Uma parada de moleque sonhador, uma parada de mina que, assim, não tem uma estrutura em casa, não tem o pai, não tem a mãe para dar umas ideias, às vezes tem, está tretado. Então, de boa, tem um monte de gente problemática, irmão. Tá ligado? Como que você vai lidar? Sabe? É diferente de outro gênero, por exemplo. Então, tipo assim, pô, no pop mesmo, quando você está na indústria do pop, você tem a sua agenda a semana toda lotada e você vai na academia, você vai não sei na onde, vai não sei na onde para se preparar e tal. O artista, quando está no underground, não tem nada disso daí, não. Sacou? Então, é bem difícil pensar esse lance aí. Ainda mais privacidade, irmão. Privacidade é algo sério, tá ligado? Tipo, eu, graças a Deus, as pessoas que escutam o meu trabalho, que sempre eu encontro na rua, as pessoas têm um carinho imenso, têm uma educação, assim, mano, sublime, é bonito de conversar e de estar ali, é da hora, sabe? Tipo, assim, mano, não é um bagulho que me desrespeitam, assim, eu nunca passei por uma situação delicada, né, com o pessoal que fala que é ouvinte mesmo, que vem trocar ideia. Então, para mim, é sempre um prazer, por causa disso, tá ligado, mano? O nosso show, quando a gente faz o show da gangue, a galera que vem, é tipo assim, mano, é sempre, vem na maior disciplina, o show acontece do começo ao fim, nada de errado, sabe, cara? Então, isso para mim é um sinônimo de vitória, sabe? Então, a gente se conectou com pessoas do bem, sabe? de pessoas que estão na ideia do progresso, então a gente não está fazendo peso nas ideias, porque, tipo assim, tem alguns bagulhos que, pô, você é história do nada, vai vir um monte de gente avulsa para ver você, assim, às vezes a pessoa não quer nem saber qual que é a sua fita, ela vem para ficar deporviando, e aí essas pessoas vão se criando, se criando, e chega um momento que vão usar alguma falha sua para atacar a sua família, entendeu? Isso é complicado, tá ligado? Eu, todo dia, agradeço a Deus por não passar por isso, entendeu, mano? Tinha outra parte da pergunta? Não, vai lá, vai lá, Carlão, que eu quero voltar nesse bagulho da inteligência artificial. Não, eu queria falar um pouco sobre isso, é porque a internet, ela, meio que a gente criou esse rolê de o influencer ser um herói, ou o artista ser um herói, então as pessoas querem acompanhar essa narrativa de acompanhar a vida da pessoa e se sentir parte dela. Acho que a gente, assim, que às vezes trabalha nos bastidores da música ou do entretenimento, a gente tem muito sofre um impacto às vezes de trombar uns caras, umas meninas que às vezes na internet mostram uma pessoa muito foda, da hora, e quando você tromba a pessoa é totalmente fria, aí você fica tipo, caralho. E tem umas pessoas que você acha mal mala, que pela internet você acha e a pessoa te trata de uma humildade, tá ligado? Então, tipo, acho que a internet é um bagulho muito, não dá para você traçar o perfil de internacionalidade da pessoa através dela, é muito louco isso. Já tive umas brisas de tipo, caralho, queria conhecer fulano, mano, o cara é monstro, aí quando eu conheci a pessoa, a pessoa assim, tipo, caralho, cara chato da porra. Acontece muito. E uma pessoa que eu não gostar e a pessoa me tratar mal bem, falar, ô irmão, encosta, pá, fica à vontade, aí você fala, putz, nossa, se abrir meu Twitter, fodeu. O Nil, deixa eu falar uma coisa rapidão aqui sobre o... Vou fechar já essa parte de Jovens Telas Trincadas com uma pergunta sobre o título da música, mano, porque eu acho o título muito bonito e eu acho que essa primeira frase, que é a frase do refrão, jovens telas trincadas como suas relações. Então, essas relações estão trincadas como esses jovens e aí você faz esse jogo da tela para trazer essa imagem para a gente do celular. É 2017, Regina, você ainda acha que os jovens hoje estão com a tela trincada? Mano, hoje já tem película, né? Hoje já tem película, dá para... É, já está mais suave. A película já não é o mistério, né? Foi desmistificada, né? Então, é isso, acho que já está mais suave. Mas, mano, eu acho que agora os jovens já estão ficando adultos, né, mano? Os jovens dessa época já estão ficando adultos. Não, mas e os jovens que vão ouvir o Regina hoje? Tipo, eu tenho um sobrinho de 16 anos que pira em você, pá. É? 16 anos. Então, mano, mas eu acho que essa geração já estão muito mais avançados, mano. Eu vejo que eles estão mais avançados, assim, sei lá, eu não sei porquê, né, porque ele já vê o mundo de outro jeito, essa criançada, sabe, mano? Eles têm uma relação diferente com a internet, irmão. Sacou? Tipo assim, mano, eles se divertem com a internet. Nós passamos a raiva, mano. É diferente, irmão. É diferente. Eles estão pra frente, mano, eles estão pra frente, eles estão pra frente. Porque minha sobrinha, ela tem 15, né? E assim, eu vejo ela mexendo o celular de boa semana, é isso, é uma época boa e descobriu uma parada que te abre pro mundo inteiro, né, mano? Então, pra eles, assim, cara, deve ser um monte de possibilidades, porém, eles sabem que tem que estar aqui na palma da mão. Aí fala, beleza, vamos aprender a desenhar, tá? Bota lá no YouTube. Entendeu? Então, tipo assim, eles estão muito mais aptos a lidar com essas relações a partir de agora, assim, do que a gente. Eu acredito, tá ligado? Pode crer. Gente, lembrando, daqui a pouco a gente vai abrir pras perguntas do público, Então, façam as perguntas aí, não esqueçam. Quem que vai? Marco, Carlão? Que é lá, Carlão. Você é da casa, faça as honras. Vamos entrar em 3.0? Você quer que eu comece? Eu comece? Quer tirar um em poupar? Não, você que manda, mano. 3.0 é uma música de transição sua? No sentido, 3.0 tem a ver com a idade? Tem, tem. Fala um pouco pra gente. Eu senti isso, assim, que é uma música de transição da vida. É isso mesmo. É bem colocado, Vini. É isso mesmo. Acertei, tá vendo? Não tô tão ruim. Eu vou te falar, eu comecei a... Beleza, terminou o disco. Aí eu falei, não, agora precisa colocar o nome das músicas, mano. Esse tempo foi muito difícil. É. E aí eu já não tinha mais nome pra pôr nessa. Aí eu falei, mano, vai ser 3.0 por causa da minha idade, que é 30, né? Então já fica esse registro também de transição. É, mano. Foi bem casado. Eu vi 3.0, aí começa. Era encontrar meus pedaços, juntar e voltar pra arena. Eu falei, porra, é uma música de transição. Tem alguma coisa acontecendo que tá mudando na vida e que você precisa, se reconstruir pra voltar mais forte e voltar pra arena, Voltar pra luta. Sim, sim. Exatamente. Porque esse disco aí, cara, eu fiquei produzindo ele durante dois anos, mas chegou um momento que, tipo assim, pô, tava com ele quase completo já. Aí eu falei, não, tá, não, não quero. Isso daqui tá muito paia, vamos deletar. Aí, tipo, deletei metade. Deletei não, né? Deixei de lado, porque muitas das vezes eu não deleto, porque às vezes eu gosto de ficar ouvindo pra ver quanto tava ruim antes e quanto ficou bom agora. E aí, mano, eu comecei de novo, aí eu falei, não, agora dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar algumas pessoas pra me ajudar, vou mudar esse processo e tal. E aí foi, daí que começou a dar mais vida pro álbum e tendo mais significado de transição, porque daí eu falei, não, agora vai ser uma parada séria, que eu tava estudando já também, tava estudando baixo, já deu um ano já de estudo, estamos continuando. E aí eu comecei a utilizar as técnicas nesse álbum, saca? Aí, cara, com certeza, uma época de transição, ontem mesmo a gente começou os ensaios dos shows de lançamento e tal, e, cara, eu tive que coordenar uma banda e era uma banda diferente, não era uma banda, tipo, bateria, baixo, guitarra, não, era uma banda teclado, DJ, baixo, guitarra e violino. Aí, tipo, assim, mano, eu comecei a, pô, tá naquele emaranhado de som assim, aí eu falei, nossa, e agora, o que o Naruto faria? Aí, mano, foi foda. Aí, tipo, mano, graças a essa época de estudo, eu consegui organizar tudo, eu falei, não, mano, tô sentindo que tem alguma coisa desafiada aqui, vamos na nota tal, tem outro desafinado ali, não, vamos na escala tal, não sei o quê. Consegui orquestrar isso tranquilo, assim, deu um pouco de trabalho, mas consegui, sabe? E graças a toda essa transição mesmo, mano, de parar e falar, vamos estudar a música, vamos aprender algumas outras coisas que a gente não sabia antes, entende? É que eu vi também, que a música é matemática, sabe? Aí eu falei, nossa, é aqui que tá a matemática? Tá, beleza. Então, cara, com certeza, o disco todo é um disco de transição, assim, e essa música, ela tinha que abrir justamente por causa disso. Da hora. Vai, Carlão. Nil, falando dessa linha aqui, era encontrar meus pedaços, juntar e voltar pra arena. Pra quem gosta de Souls-like, ou qualquer gênero, gênero da film software, etc. Só, desculpa de cortar, vou colocar um adendo, pra quem não sabe o que é Souls-like, é um gênero de, de jogos de videogame, é um gênero mais difícil, na minha opinião, de se jogar assim, e é um gênero muito famoso no mundo todo, todo mundo joga. Continua. Obrigado, gente, porque eu não sabia, eu tava boiando aqui. Eu pensei, você entendeu a primeira, não falou e não explicou. Desculpa, gente. Não, geralmente são jogos bem difíceis, RPG, etc., que você vai morrer pra caramba até você. É questão do desafio, etc. Eu queria entender, assim, perguntando pra você, que a gente sempre toca essa ideia, independente de música, na nossa amizade, a gente sempre toca ideia, ou tá jogando o quê, tá fazendo o quê? O quanto o gênero Souls-like, influenciou você nesse trânsito? Porque eu sei que nos últimos tempos, te acompanhando, você tava jogando várias paradas, The Ring lá, tentando, vou dar mais uma chance. Zerei o Bloodborne. Entendeu? Então, como influenciou isso, você trazer os Souls-like, discutindo relações, assim? Cara, ainda não consegui sintetizar ele, sabe? Porque pra mim é novo ainda, eu tô há um tempo só jogando e tal, agora comecei a entender um pouco mais. Só que, cara, isso daí vai me influenciar muito mais em questão visual, tá ligado, irmão? Muito mais em questão visual, porque, tipo, o jogo tem uns cenários, assim, que é surreal de incrível. Cara, quem que pensou isso? Como o cara pensou isso, sabe? É umas paisagens que, mano, é coisa de louco, assim, né? Então, eu acho que vai me influenciar muito mais na parte visual, assim, sabe? Porque, cara, os jogos, eles tem muito esse lance ou do visual ou do sonoro, tá ligado? Aí quando a gente bota numa rima é alguma coisa muito especial também, né? É uma coisa que dá pra você colocar, pô, você fala do memory card, o memory card era o artigo que a gente usava pra salvar o jogo, então, dá pra gente usar alguns trocadilhos, assim, algumas coisas bem especiais, sabe? Mas ainda o Souls-like é um bagulho novo pra mim ainda. E tá jogando o quê? Tô jogando. Mano, eu peguei Reverse Timon, os caras largou Reverse Timon no Play 4 de novo, mas o do Play 1. Nossa, eu tô nesse, tô também jogando Fortnite, né? Sempre bom pra dar uma desestressada. Cara, eu tô querendo pegar agora pra jogar o Final Fantasy de novo, o 9. Aí, não adianta, nerd é nerd em qualquer lugar do mundo. O Marco, você tinha uma pergunta pra fazer pro Nil sobre inteligência artificial, e aí, eu já tô fazendo aqui uma curadoria das perguntas, vocês estão mandando bem nas perguntas, hein? Olha, tem umas perguntas bala aqui, viu? É só Otaku, você tá no CCSP, é o reino dos Otaku, aqui é só uns brabo fixo. Eu tô boiando no meio dos Otaku aqui, meu parceiro. Os Otaku lendários reina aqui. Eu não poderia, poderia exibir a série do One Piece aqui, né? Aí, curadoria. Alô, curadoria. Vamos ver. Mas, ó, tem a ver com o que você tinha perguntado, Marco, e aí acho que se você quiser emendar aqui, é o seguinte, não tem assinatura aqui, tá? Mas a pergunta é o seguinte, salve Nil e convidados. Nil, você pensa em um dia fazer uma letra junto com a inteligência artificial? Olha só, cara, boa pergunta. Quem que fez a pergunta? Como que é seu nome, meu parceiro? Pedro? Matheus. Matheus. Boa, Matheus. Aí, meu parceiro. Então, Matheus, uma boa pergunta, velho. Falar pra você, eu ainda não testei, eu não testei, eu não sei como mexe ainda nela, não sei nem que site você tem que entrar. Então, tipo assim, mano, algum dia eu posso testar, pode ser interessante, mas tem que saber como aplicar ela, tá ligado, mano? Tipo assim, eu vi que pra fazer letra fica um bagulho meio que paia, né, ainda, né? Fica meio paia. Agora, talvez seria legal pra gerar acorde, pra gerar acorde seria legal, sabe, de você, porque assim, os acordes, eles são iguais as cores, tá ligado? Então, tipo assim, tem acorde que vai trazer a sensação de felicidade, de tristeza, né? E seria legal, não é? Falar, não, eu quero uma música metade triste, um beat metade triste, metade feliz, com piano, sabe? E gaita. É tipo assim, mano, aí o bagulho vai gerar, aí talvez seria legal, assim, sabe? Mas eu não sei, mano, esse bagulho da inteligência artificial, cara, é um bagulho que, a gente sempre para pra trocar ideia, e quando a gente, sem entrar pra conversar, né, seja qualquer funcionário da arte, a gente sem ir pra trocar ideia, e tipo, mano, a gente quer saber o que vai acontecer depois, ninguém sabe ainda. Muitos falam que, pô, é igual quando apareceu o autotune, né? Pô, os cantores vão morrer, e apareceu a bateria digital, ou vai acabar os bateristas. Então, eu acho que agora é diferente. Agora eu acho que é diferente, tá ligado? Porque, existe uma máquina trabalhando nisso, e essa máquina, ela vai se aperfeiçoando conforme vai passando o tempo, tá ligado? Tipo assim, mano, a gente já vê a inteligência artificial funcionar em jogo, e a gente já vê funcionar em jogo faz tempo, tá ligado? E, cara, o quanto demora pra funcionar isso aí na música também, ou na arte? A gente já vê nas imagens, já tá acontecendo, né? Tem até no Photoshop, já tem lá uma ferramenta que gera coisas, né? Então, cara, a gente vai precisar fazer justamente, responder essa pergunta sua aí, utilizar a arte junto com a inteligência artificial, tá ligado? Porque esse bagulho é uma realidade, não sei se os caras vão brecar isso daí, mano, tá ligado? Os caras deveriam brecar, deveria, porque pode ser perigoso, tá ligado? Porque vai, conforme vai passando o tempo, vai gerando mais informação, vai melhorando, né? Ela funciona mais ou menos assim, vai chegando mais informação, ela vai melhorando conforme vai passando o tempo, então isso daí pode ser perigoso. Tem aí, new fit, chat GPT, mano. Não, aí não vai ter como, aí eu vou ter que colocar fit, chat GPT, sim. Inovador, né? Ia ser banido, ia ser banido da... Mas é bem louco o que você falou, porque, por exemplo, os caras do jazz, quando o hip hop começou, eles odiavam, falavam, isso aqui não é música, vocês não estão tocando instrumento. Os caras demorou para entender que samplear era uma maneira de se reordenar, mano, um monte de instrumento e fazer um bagulho novo, tá ligado? E muitos mano não entendem ainda. Até hoje. Até hoje. Tem um, não vou citar o nome, tem uns caras aí da MPB que já meteu esses papos. Mas é complicado, mano, porque, por exemplo, a cena da ilustração, por exemplo, muita gente já perdeu o trampo, tá ligado? Então, tipo, eu sei que a tecnologia, ela vem, a gente tem que se adaptar a ela, só que é uma discussão ainda que é complicado a gente pensar. Com certeza. E você vê, por exemplo, vários artistas que morreram e às vezes os caras estão recliando umas paradas e o bagulho fica parecido e você fica tipo assim, porra, ligado? É assustador, mano, assustador, tá ligado? É assustador. Mas, sei lá, cara, talvez seja o curso natural das coisas, né, mano? O homem vai mexendo com as máquinas, vai mexendo, 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 chega uma hora que, mano, perde a mão aí, deixa na mão de Deus, tá ligado? Aí já era. Mas, mano, é um papo ainda que a gente vem conversando há um tempo. muitos no meio da música ainda falam, pô, nossa, vamos perder o trampo e tal. É isso, cara. Tipo assim, enquanto o Bagut vai fazendo arte sem alma, tá safe. A hora que eles emularem uma alma ali dentro, acabou, irmão. Aí acabou. Aí vai ser uma guerra. Eu sou descrente nesse sentido de achar que as máquinas possam chegar no potencial de criação de seres humanos. Sabe o que? Então, eu também acredito que o Neo vai acabar com tudo, mano. Tudo que a máquina produz, ela ainda precisa do ser humano pra dar um input. Então, toda a potência dela ainda tá atrelada ao ser humano. Você já viu aqueles robôs de Boston? Já. O bagulho, o nós é preto, parça. Não, não, sim, mas tô pensando em termos artísticos. Por quê? Qual que é a fita? Em termos de arte. Os caras, o bagulho entorta, o bagulho de ferro, sobe nas paradas. Sobe nas coisas, dá tiro. Se o cara dá um comando, fala assim. É a ficção científica. Se a polícia seguir a cartilha que já segue, falar que o preto é suspeito, mandar pros robôs, e aí? Acabou, não tem como, então, não dá pra lutar contra robôs. Robôs não, nem água não funciona. Nem água não funciona. O Smith tá brecado, o que vai salvar? Entendeu? Mas sabe o que é foda, mano? Eu tava vendo aqueles robôs humanoides esses dias, e tipo, o cara dava rasteira, dava a pola do robô, caiu, eu comecei a ficar com dó, irmão. Falei, caralho, tipo assim, eu sei que não é uma pessoa, mas tá ligado, parece, aí o robô caiu, ficava, caralho, mó atiração, né, mano? Tipo, porra, você cria sentimento. Sim, mano, e vou te falar, tem um jogo, você já jogou Detroit, mano? Não, não. Tem um jogo Detroit, mano, depois pesquisem lá no YouTube, tem vários vídeos, Detroit, e ele fala justamente disso, mano. Tipo, assim, a humanidade começa a usar os robôs para fazer o trampo braçal. Então, tipo assim, até no jogo é muito louco, porque assim, quem faz o trampo braçal, mesmo o trampo de peso, é os robôs negros, mano. Isso é muito louco. Você vê, é tipo assim, e chega um questionamento desse, da arte, tá ligado? Ah, você é uma máquina, você sabe fazer arte? Sabe pintar? E tipo, o robô tá lá pintando a cara do mordomo dele, pá e tal. Então, tem esse questionamento, porque até no filme do Smith, a máquina também fala isso, né? Fala, tá, beleza, eu também não sei fazer uma música igual você, mas sabe compor uma sinfonia? Você não sabe. Então, tipo, é muito louco isso, cara. Eu acho que, não é que a máquina vai ter o sentimento do humano, mas eu acho que dá para simular as coisas, mano. E, pô, a gente vive numa época que tem muita música de plástico. As músicas são meio que, assim, de tempo, meio que rápidas as coisas, assim, para essas músicas, cara, a inteligência artificial vai servir que é uma beleza, irmão. Entendeu? Assim. Vai servir que é uma beleza, tá ligado, mano? É sinistro, assim, essa conversa é sinistra mesmo, parar para pensar sobre isso. Ó, Matheus, a culpa foi sua, viu? Boa, Matheus. Ei, Matheus, hein? Vou continuar aqui nas perguntas, tem perguntas ótimas. Vamos lá. Nil, tenho tatuado uma parte de camurça na perna e gostaria de saber se você hoje em dia ainda só vai embora antes de dizer desculpa, mundo. Sempre, né, meu parceiro? Sempre. Quem que fez essa pergunta? Quem que é? Como que é seu nome, meu irmão? Eduardo? Ô, é nóis, Eduardo. Tamo junto. Obrigado aí, obrigado por colaborar. Sempre, né, mano? Sempre, mas esse termo aí era um termo que a gente usava meio que, sei lá, tipo, desculpa por ter vindo, sabe? Mas na verdade, mano, nós não devemos desculpa para o mundo, não. Acho que o mundo que deve desculpa para nós, tá ligado, mano? Depois de tanto esse tempo. Mas o termo é esse, tá ligado? Boa. Eu tenho uma história sobre o Camurça. É. O Nil me mandou o álbum antes, um mês quase antes, e mandou, e... E ele tinha lançado o Camurça, aí você tinha colocado lá que o Regina estava chegando. Aí eu pirei no som, né? Falei, caralho, esse som é foda, o álbum vai vir foda. Aí quando eu fui ouvir o álbum não tinha Camurça, mano. Sim. Aí eu falei, mano... Eu mostrei para o Vitor, aí o Vitor, caralho, esse som é foda, o álbum vai... Mano, não tem Camurça, porque você não colocou? Ah, mano, sei lá, acho que não, pá, não casava muito, não. É, não, não tinha... É que geralmente, cara, o álbum, né, ele é meio que preparado para algumas coisas, tem alguma surpresa no caminho que aparece, a gente encaixa lá. Mas essa música, ela meio que não foi pensada para isso. Cara, eu lembro que eu comecei a fazer essa música, justamente... O Adalba vai lembrar, mano, que tinha acabado de montar um parque de diversão lá perto de casa, e aí eu falei, nossa, mano, eu quero gravar um bagulho nesse parque aqui, mano. Mas só que eu não tinha nenhuma música. Aí eu falei, não, mas beleza, vamos filmar antes que o bagulho vá embora, e depois eu faço o som. Não tentei que ir cantando, você percebe que não tentei que ir cantando. É porque eu gravei tudo lá, não tinha nem música, eu nem sabia o que ia ser. Falei, não, vamos gravar aqui, mano, tem que usar esse cenário. E aí depois eu fiz o som, tá ligado? E o Camurça mesmo é um cara, mano, o Camurça é um parceiro nosso, tá ligado? Essa música aí era uma homenagem para ele ali, tá ligado? Eu falei, não, essa música vai ter que ser com seu nome, parça. Que é um ano que chegava com o Nós Direto. E é isso, acho que ela tem também muitas frases icônicas, né, mano, de pensamentos da época que se mantém até hoje, né? A gente está continuando correndo atrás do nosso sonho, mano, independente de qualquer coisa, tá ligado? Esse é o fundamento aí dessa música, e também acho que a força matriz de quando eu fiz ela também, porque foi isso, mano, tipo, tinha só ideia, né? Não sabia o que ia virar. Aí foi indo, o som foi indo, acabou que deu certo até. Ficou maneiro, deu tudo certo, mano. Vamos lá, então, outra pergunta aqui. Depois eu jogo mais uma para vocês poderem, né? Nil, tenho uma teoria sobre um verso seu, e um dia compartilho contigo. Mas me diga, o que você quis dizer com a frase é que te vejo sempre em ré menor? Então, não, nossa, não, então. Quem fez a pergunta? Quem foi? Você também? Pô, vai ser, mandou bem. Cara, é isso, eu não estava falando agora há pouco. As notas musicais são iguais as cores, tá ligado? O ré menor é bem melancólico, sabe? Então, eram bem situações tristes, então, sabe? Por isso que o ré menor entrou ali. Estava triste, pai? Não, eram, às vezes, né? Situações, né? Situations, né? Gente, eu vou ter que fazer uma... Eu insisti para vocês fazerem perguntas, aí vocês levaram a sério mesmo. Gostei, fiquei feliz. Mas eu vou ter que fazer uma curadoria aqui. Mas vamos que vamos. Vou fazer mais uma, aí eu vou passar para eles, e aí depois eu continuo nas perguntas. Tem alguma pergunta sobre coxinha aí? Não sei, não consegui ver todas ainda. Vamos lá, ó. Nil, como se manter constante e arrumar tempo para fazer um projeto como Regina, mesmo tendo que lidar com trampo, coisas familiares e outras dificuldades no começo, e não desistir. Motivacional, essa. Agora motivar a rapaziada aí. Mande uma mensagem para motivar os jovens. Mano, acho que o lance de não desistir é porque, às vezes, a gente não tem essa opção, não, mano. Tá ligado? Não tem essa opção, não. Tá ligado? Tipo assim, da minha família, mano. Não sei se vocês assistiram o Demon Slayer aí, Kimetsu. Da minha família eu sou o Tangiro, mano. Tá ligado? Tipo assim, mano, é só eu que vou poder ajudar o pessoal ali, entendeu, irmão? Eu não posso desistir. Além da minha família, tem a minha família da rua, que é o meu irmão que acreditaram comigo nisso. Tá ligado? Não dá para desistir, não é tão simples. Eu acho que esse lance de... O desistir, mano, é a maior derrota que tem, irmão. Tá ligado? Mas o desistir... Eu sei que tem a hora de parar, né? Sempre tem a hora de parar, a gente tem que ser coerente com isso, tem que ser pé no chão. Mas o desistir sem tentar, mano, é a pior derrota que tem, tá ligado? Tipo assim, ainda mais, cara, na época que eu estava fazendo, eu não tinha nada, irmão. Nada, 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 nada. Estrutura zero. A gente só tinha o sonho e, mano, a visão, tá ligado? A gente sabia para onde ir, sabia o que fazer, assim, em algumas coisas até. E as outras que a gente não sabia, fomos aprendendo, tá ligado? Então, o lance do... O desistir, cara, é uma palavra que eu nem tenho no meu estourado, já risquei lá faz tempo, assim. Sabe? Porque a gente tem que tentar e tem que insistir, fazendo, fazendo. Mas aí, a hora que a gente vê que já não faz mais sentido, a gente muda a rota, tá ligado? Então, o navio tem que seguir, mano. O navio tem que seguir, independente de qualquer coisa. Não importa, mano. Hoje em dia, a gente tem muito exemplo, cara. A gente tem muito exemplo próximo. A gente tem acesso a muitas ideias de pessoas que conseguiram criar impérios, assim, a gente consegue ver, tá ligado, irmão? Eu tenho a facilidade também de entrar na internet e pesquisar uma entrevista de algum artista que eu gosto e ter a informação dele. Aí eu vejo que ele teve uma caminhada dura. Eu falo louco, irmão. É isso mesmo, então. Então, está tudo seguindo conforme o planejado. Então, de boa semana. Mano, a gente tem isso daí hoje. Eu fico perguntando como que seria fazer esse disco aí lá em 90, lá na caixa prego. Como que seria essa fita, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, está todo mundo no escuro. Ninguém tinha muito relato de vitória. Entendeu? Até então, pô, eu comecei a fazer rap, eu vim aqui para São Paulo cantar, eu vi uns caras fazerem um som que, tipo assim, mano, não é... era totalmente diferente do meu. E eu falei, mano, se os caras conseguem fazer, eu também consigo, tio. Tá maluco? E era merreca na época. E depois desse dia que eu vi, eu falei, nossa, já era, mano, é isso, vai ser muito difícil, vai acontecer muita coisa, mas dá para fazer. A gente tem um exemplo vivo, tá ligado? Não é uma mera fábula, né? Não é uma história. A gente viu acontecer, sacou? Hoje em dia a gente tem esse privilégio, mano. Eu acho que esse disco seria muito difícil fazer nas antigas. E, mano, tem uma parada mais importante ainda também, que esse disco, ele foi feito com um computador muito precário, né, mano? Eu entreguei o álbum, o computador morreu no dia seguinte. Tá ligado? De bagulho tinha que ser feito mesmo. Fiz, falou, não, tchau, vai embora. E já era, sacou? Tanto que os arquivos, os arquivos, tipo, desses beats, dessas músicas, eu não tenho. Tá ligado? Porque aconteceu essa fita. As masters você não tem? Não, dessas daí não. Ah, tem as masters, tem. Tem as masters. É, que a gente subiu, mas assim, os projetos e tal. Marco Carlão, e aí? Querem fazer perguntas? Continua aqui com... Tem pergunta pra caramba. Eu queria fazer uma pergunta assim, como você se sente, mano, ter criado um movimento dentro do rap novo. Por exemplo, o rap sempre foi uma parada discriminada, uma parada mal vista, tá ligado? E você trouxe o rolê no anime dentro do rap, ser nerd da quebrada dentro do rap, tá ligado? Por exemplo, é óbvio que existiam os caras fazendo música de anime lá no YouTube, mas você e a Soul Food Gang trouxeram a realidade da quebrada, do cara que tá lá, que nem a gente tava discutindo lá fora, tipo, ah, ó, o mano tem um Juliette, ele usa uma roupa da Cyclone, mas ele assiste Naruto, tá ligado? E ele não vai mudar o estilo dele, mas ele vai continuar colando nos bagulhos. Como você se sente ter criado esse movimento? Eu já te fiz isso lá atrás, quando a gente se conheceu, e como você vê hoje isso? Hoje você vai, tá no Perifacon, falando uma parada, a gente levou você pra BGS aquela vez como convidado, e hoje você tá indo lá num evento Geek Nerd pra falar da sua obra. Pô, Carlos, pra mim, mano, é muito gratificante, porque assim, eu consegui me conectar com os parceiros igual você, entendeu? Que tava na quebrada lá do outro lado de São Paulo, mas não ia gostar da mesma coisa, então a gente conseguia se conectar ali. Essa coisa aí, pra mim, também foi muito gratificante. E o melhor de tudo é poder ser eu mesmo, né, mano? Tá ligado? Dentro desse mercado, dentro dessa indústria, é poder ser eu mesmo, assim, sacou? Tipo, eu olhar em volta e falar, não, é isso mesmo, é eu, tá ligado? Tipo, ó, desfile da fila, não sei o quê, não, tô de camisa de anime. É, tô, é lá, ou é o Zoro, ou é o, mano, ou tô com a camisa do Naruto, alguma coisa assim, mano, e o pessoal lá de, pô, desfile de moda, não sei, é isso. Acho que, ser você mesmo é um bagulho difícil pra nós também, pra nós entender o que nós é. Sabe? E nós é o que a gente gosta, reflete muito, mano, reflete muito, tá ligado? É o que a gente gosta, eu sempre, pô, você vai chegar em casa, muitas vezes eu tô jogando um game, tá ligado? Depois das oito, que, né, tem que trampar antes, mas eu tô jogando, sim, mano, no dia a dia é esse, e é um bagulho até louco, às vezes eu paro pra conversar e falo, mano, se eu começar a projetar minha carreira pra ser um artista da indústria pop, assim, eu não vou poder parar pra jogar RPG mais, tá ligado? Isso daí me pega um pouco, entendeu? Sei lá, é meio foda, não dá, mano, você tem outras coisas pra fazer, tem muita demanda, você não tem mais um tempo pra parar e assistir uma temporadinha de One Piece, entendeu? Que nem eu comecei agora, tô no 150, eu digo, já não tem como, mano, falta uma gotinha. Nossa, eu quero muitos episódios, mano, eu quero muitos, eu devia ter começado antes. Falei pra você lá atrás, você é anão. Verdade, 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 é que eu era jovem, eu era jovem e ingênuo. Marco? Mano, sobre 3.0, o Vini acabou fazendo observação que eu queria ter te perguntado, tá ligado? E aí você falou também sobre estar estudando música, né, sobre estar querendo entender melhor o processo, tô ligado que você é muito fã do Mad Lib, igual a mim, quando a gente é nóia de um artista, a gente, então, sei lá, eu vi a obra do cara inteiro e ele com a nossa idade já tava, tipo, produzindo música de Bollywood, fazendo, tipo, sample de rock, tá ligado? E aí, pra chegar no ponto de te perguntar, 3.0, obviamente, que não é um final, porque a vida continua, às vezes a gente vê a carreira de rap como são as carreiras de jogador de bola, né, mano? Vai até os 30 e pouco ali, os caras acham que não dá pra fazer rap depois disso. Como que você acha que você envelhecer, você amadurecer, tá influenciando, por exemplo, você querer aprender mais sobre música, agregar novos elementos pro seu trabalho? Agora a música tá ficando boa, né, mano? Vai ficando mais velha, vai ficando mais pé no chão também. Eu acho que isso aí tá ajudando muito de você entender até onde dá pra chegar também, sacou? Porque não dá pra extrapolar, porque senão as pessoas não conseguem absorver. Tem que ir aos poucos, né? Eu acho que também, mano, a maturidade ajuda a você evoluir a paciência também. Que isso daí é primordial, tá ligado, mano? Paciência é igual plantar as coisas, mano. Tipo, a natureza tem o tempo dela, por mais que você vai colocar alguma coisa ali, injetar um fertilizante, alguma coisa, é a natureza que vai decidir, entendeu, irmão? Se vai chegar ao fim ou não. Então, mano, a mesma coisa assim na carreira, a gente vai amadurecendo, vai tendo mais paciência, vai estudando um pouco mais, né? Porque aí eu comecei, além de estudar música, estudar o mercado. Falar, então, beleza, tá, beleza, o mercado é assim. Então, mas por que o artista tal, tem tantos números, tem uma projeção dessa, por que fulano é assim? Por que a Anitta está daquele jeito? Como ela chegou lá? Quem que ajudou ela? Quem que as pessoas estavam por trás? Tá ligado? O que o diretor da Warner está pensando? Deixa eu ver. Então, agora eu tenho essa paciência para chegar até isso, esse discernimento para estudar isso, tá ligado? Isso reflete muito também do jeito que eu quero projetar minha carreira. Então, você fala, beleza, até os 30, até os 40, não, acho que dá pra continuar até um certo ponto, mas vai chegar o momento que outra pessoa vai ter que chegar para fazer esse papel e a gente vai ajudar ela a estar ali. Então, acho que o lance do rapper mais interessante é isso, acho que depois a gente segue mesmo que quase a mesma coisa do jogador, porque o jogador depois vira técnico, pode virar técnico, depois pode até virar comentarista, o neto era jogador. Então, tipo assim, mano, no rap também funciona dessa maneira, tá ligado? A gente consegue, depois de fazer toda essa trajetória, poder pensar um pouco melhor, já são 10 anos, 11 anos de caminhada, então, nesses 11 anos, muita coisa que eu fiz eu vejo agora, depois falo, nossa, a gente fez milagre, cara, a gente fez loucura isso aqui, sabe? O que a gente tá fazendo agora, as gravadoras tão batendo cabeça pra fazer e gastando milhões, sabe? Pra conseguir ter alguma coisa. Mas, cara, o que eu tenho mais a agradecer mesmo a esse lance do tempo ir passando é vir com paciência, mano, tá ligado? Isso pra mim não tem outra coisa que resume melhor não. Vou ler mais uma pergunta aqui, ó. Boa noite. Sobre os seus álbuns, eles são cheios de elementos que contextualizam a vibe dele, como em Regina, com os áudios da sua família falando coisas do dia a dia, ou em Logos, com os comentários do supermercado. Queria saber sobre sua criação e o momento de pensar no contexto e elementos muito bem colocados nos álbuns. Como você planeja essa criação dos álbuns? De quem é essa pergunta? Maravilhosa. Como é o seu nome? Renan. Muito obrigado, Renan. Cara, é muito divertido esse processo, porque é o momento que eu olho e falo, nossa, em qual mundo vamos agora, o que a gente vai fazer? Então, eu me divirto muito nesse processo, é cansativo, é desgastante, porque o maestro mesmo, pra ele ser feito do começo ao fim, foram oito meses só nele, assim, dia e noite, todo dia, trampando e tal, demorou muito, porque pra mim colocar, o foda é o que nesse lance? eu não sei desenhar, mano, tá ligado? Então, pra mim, colocar o que eu tenho na minha mente, dentro da mente de um ilustrador, é treta, demora, meu parceiro, demora, é uma treta, tipo, na música é a mesma coisa, com a música eu tô conseguindo traduzir mais fácil agora, mas agora, dentro desse lance da animação e tal, da ilustração, é difícil, mas a gente vai conseguir, aos poucos, vai batendo cabeça ali, batendo cabeça aqui, e tal, e aí funciona. Eu tento deixar algo mais livre, assim, pras pessoas também poderem ouvir e tirar a sua percepção, né, em questão das músicas, do que tá falando ali, mas esse lance visual é um bagulho que eu gosto muito de fazer, mano, muito. A gente tá até falando um pouco mais cedo, né, ali com o parceiro, e eu vejo meu trabalho mais ou menos igual, o Neil é como se fosse a Marvel, entendeu? E aí, dali dentro, tem muita história, muito personagem, tem muito enredo, eles podem se encontrar no momento, ou não, sabe, eu gosto de brincar com isso, então, tipo, o maestro agora mesmo, a gente contou só o meio da história dele, né, a gente não contou de onde veio e nem pra onde vai, né, então tá aberto essas duas pontas ainda, e isso que me deixa feliz pra poder brincar com essas coisas, assim, sabe, agora a gente vai levar ele pra outro planeta, agora a gente vai desmontar ele, não, então, tipo, isso daí vai enriquecendo também a minha criação e vai me deixando mais satisfeito, né, porque eu vejo que, o meu estilo de fazer música, fazer arte, não dá pra ficar batendo muito cabeça com os outros artistas do rap, assim, sacou? Porque nenhum deles vai conseguir fazer o que eu faço, e eu também não quero fazer o que eles fazem, sabe, então eu tenho que achar um outro caminho, e o caminho que eu mais gosto é esse, sabe, eu gosto de anime, eu gosto, o que vai ser mais da hora se eu puder anexar essas duas coisas, assim, poder trabalhar com esses dois mundos ali na minha profissão, o que vai ser melhor que isso? Acho que não tem, e me deixa muito confortável também, mano, porque aqui eu tô em casa, sabe, no meu território, e eu vou ditar o que vai acontecer, eu consigo trazer referência das obras que eu gosto, sabe, então, tipo, pra mim fazer o maestro, eu estudei o Akira, eu estudei o, eu sempre esqueço o nome dele, mano, o criador do Hunter, mano, Togashi, Togashi, eu fui estudar ele, tipo, eu fui estudar os criadores das obras que eu gosto também, pra ver se eles tinham algum pensamento conexo ali, nesse lance da criação, então, acho que eu vou continuar explorando muito mais isso, eu tô querendo agora expandir essa parada ainda mais, tá ligado, criar um universo bem maior, assim, da próxima vez, porque às vezes eu até falo, mano, beleza, vou fazer um álbum, aí, tipo, tirar uma foto minha, vou fazer um clipe, fazer um clipe meu, esse bagulho é meio cringe pra mim, é muito paia, tá ligado, porque daí você bota uma roupa que você não usa no dia a dia, tá ligado, tipo, sacou, você envia uma foto minha de blazer, eu nunca tô de blazer, porra, tá ligado, então, tipo assim, eu acho meio paia, e aí eu evito, agora, quando eu tô meio que de saco cheio, quando eu tava fazendo o Blue, o Blue foi um disco que eu fiz ali, meio que na saída da pandemia e tal, meio que no finalzinho, e aí eu meio que não tava muito de saco cheio, de paciência pra criar, tava meio de saco cheio, e falei, ah, mano, quer saber, vamos tirar uma foto ali, já de botânico, e já era, e aí foi isso, mas eu vou cuidar pra não acontecer de novo, porque, mano, sei lá, vai ser até estranho, né, vir um álbum do Neil com a cara dele na capa, não vai ter, vai ser até estranho, né, então, é isso, mano, acho que a graça é essa, é brincar com esses mundos, assim. Mais uma que tá conectada, eu acho que com a última pergunta, no Regina, a gente vê muito diálogo, nas faixas, muito áudio de WhatsApp, etc, no álbum novo, a gente vê menos, até mesmo um foco maior nos beats, tipo 007, de onde veio essa mudança? É, então, a mudança, ela já vem sendo pensada, sempre atrás de um outro álbum, quem que fez essa pergunta? Júlia, muito obrigado, Júlia, então, a mudança, eu sempre venho pensando antes, quando eu tô fazendo um disco, então, por exemplo, eu tava fazendo o Regina e tal, aí, quando eu tava terminando, eu já tava pensando no Goods Mel, eu falei, não, então, já tem que ter algumas coisas que eu não vou usar aqui no Regina, pra usar no Goods Mel, então, acho que o, e também repetir fórmula, né, eu não quero mais usar um áudio tão cedo, assim, porque acho que é repetir fórmula, e não tem muita graça, acho que a graça é sempre explorar, e ver o que vai acontecer, assim, depois dessa mistura, o áudio, ele foi muito importante ali pra marcar o disco, pra narrar a história também, pra ambientar as pessoas, mas aí, esse álbum agora, eu precisei mostrar um pouco mais a musicalidade, o que tava rolando, o que tava acontecendo nesse tempo que eu fiquei estudando e tal, por isso que tem muito mais beat, tem muito mais eu cantando também, não tem tantas participações, assim, eu preferi que fosse desse jeito, a faixa do PS1, a hora que eu fiz ela, eu falei, mano, ninguém vai rimar aqui, não vai poder, esse beat aqui, é meu xodó, esse é meu beat favorito, e a 007 também, essa é a mesma coisa, eu falei, mano, não dá pra colocar voz, nem eu vou me atrever a rimar nessa daqui, porque pra estragar, é dois palitos, é, gente, eu vou pedir pra vocês, darem um passinho aqui pra frente, que a gente tá indo pra trás, te ajuda? A gente tá indo pra trás, não tá? É, eu tô só em parada, que a gente tá lá, daqui a pouco tá lá atrás, vou chamar mais uma aqui, é que você vai ficando à vontade, aí você vai se largando na cadeira, ela vem pra trás. Deixa eu só perguntar uma coisa, vai que vai, vai que vai, o 007 você fez por causa do Godinai? Não, mano, que essa, eu vou falar pra vocês, você vai dar risada, isso que é foda, mano, eu vou falar, você não vai acreditar, você acha que eu tô mentindo pra você. Não é, depois eu senti. Não é, que eu fiz o bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, e esse era o bit 7, assim, eu juro, eu juro, só que é 001, 002, entendeu? Tem uma parada do Neil, que eu acho muito legal, é que a gente sempre deduz ele numa parada de uma referência, assim, não, essa referência é isso, quando a gente foi fazer a primeira entrevista com ele, quando ele lançou Regina, num dia, aí no outro dia, a gente foi pra gente um dia, eu e o Victor, aí a gente, ele lançou, minha mulher acha que eu sou o Brad Pitt, aí aquele clipe é muito MTV, tá ligado? Aí a gente chegou, mano, esse pau, o Neil é um cara que assiste MTV também, pá, aí chegamos lá, no maior expectativo, ei, Neil, pá, MTV, ele, mano, eu nunca assisti MTV. Nem tinha na minha casa, aí eu falei, caralho, da hora e tal, mas tipo, né, beleza, obrigado, mas é isso, assim, acho legal que o Neil é um artista, aquele, aquela parada que o Marcos disse antes, tipo, um cara, várias pessoas pensam da mesma forma, sem se conhecer, tá ligado? E o Neil tem essas paradas, assim, as coisas dele parecem ser, que ele, que você deduz de tal coisa, quando você vai trocar ideia com ele, ele, mano, que isso, não sei o que é, aí você fala, caralho, mano, e isso é legal, isso é legal, é uma parada diferente, tá ligado? E ele não mente, né, porque ele podia mentir, falar, não, pô, lógico, é uma papagaiada, antes de ficar com a telorota, isso é uma coisa que cai a máscara, uma hora cai, uma hora cai, a micha cai uma hora, aí cai, quer fazer pergunta, Marco? Não, 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 então eu vou com o público aqui, Neil, você se enxerga produzindo arte para além do rap, ou seja, utilizando outras ferramentas? Sim, quem fez a pergunta? Como que é o seu nome, irmão? Lucas, sim, Lucas, obrigado por participar, sim, mano, sim, sim, esse disco mesmo, eu acho que já é a projeção para mim migrar para outro lado, assim, já também, tá ligado? Neil, só, eu te interrompo um minuto, só para complementar, porque tem uma outra que pergunta a mesma coisa, e além de outras ferramentas diz, você pensa em coisas do tipo filme, mangás e etc? Sim, 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 as duas estão no mesmo? Eu acho que vai rolar muita coisa legal em breve, esse disco foi só a abertura aí dessa nova temporada, e com certeza vai ter, mano, vai ter sim, pô, eu gosto muito desse universo, eu quero trabalhar muito ainda com isso, tenho a oportunidade agora de estar conhecendo alguns artistas do meio, por exemplo, eu trombei o Jeff, que criou o Rei de Lata, o Rei de Lata, para quem não sabe, é um mangá brasileiro, né, então, eu falei para ele, Jeff, a hora que você for lançar uma animação, eu vou fazer a trilha sonora do Rei de Lata inteiro, não quero nada, vou fazer, porque, tipo assim, eu acho que a gente tem que incentivar o mercado aqui no Brasa também, esse lance do mangá, do anime, eu estou estudando esse mercado agora, para ver como está funcionando, e vai ter sim, vai ter sim, eu quero continuar formalizando algumas coisas, tem alguns materiais do maestro mesmo, para vir em breve, é um mundo que me atrai muito, me atrai muito, a música é um bagulho muito maneiro de fazer, tá ligado, e também é bem libertador assim, mas, esse lado do mangá, do roteiro, do anime, da animação e tal, é bem desafiador, irmão, é bem desafiador, mas também é gratificante, a um ponto que você fala, caralho, que loucura, sabe, a gente estava criando o maestro, a gente estava fazendo os universos dele, então, a gente estava fazendo uma praia, estava fazendo uma floresta e tal, e a gente via aquilo ali funcionando, eu falo, cara, que louco, a gente está criando, igual, está brincando de ser deus aqui, sabe, fazendo um bioma, fazendo uma atmosfera inteira assim, isso é muito legal, mano, isso é muito legal, muito. Então, mais uma, salve, Nil, hoje somos bombardeados de informações, alguns momentos isso chega a atrapalhar o desenvolvimento, quando você se depara com um bloqueio criativo, quais são os seus desenvolvimentos para superar esses bloqueios? Tem bloqueio criativo? Tenho, mano, acho que eu tenho. Como é que é? Superar isso aí? Então, geralmente, sei lá, se eu comer um doce, não mudou? Se eu comer um bolo, não mudou? Primeiro assim, se eu comer uma paçoquinha, não mudou? Aí eu vou no choquito, se o choquito não der certo, eu vou num bolo de cenoura. Se daí já não for, aí é só videogame e assistir as coisas, mano, até voltar de novo. Mas tem um lance interessante, que o Rashid conversa comigo muito sobre isso. Eu acho que o lance da criatividade, ela sempre te encontra trabalhando, acho que sempre está em constante, não é nem constante, sempre está fazendo assim, em constância, sabe, escrevendo muito e tal, mas acho que está absorvendo coisa direto, está assistindo coisa nova, está pegando ideia nova, está saindo na rua, trocando ideia com as pessoas e tal, você vai tendo coisa para fazer, vai tendo coisa para criar. Eu acho que o bloqueio criativo, ele chega muito quando você se bloqueia do mundo também, está ligado? Talvez seja isso, mano, quando você fica muito recluso, intocado e tal, aí não sai nada, mas ele está intocado e não vai sair nada mesmo. Porque, tipo, você não está recebendo informação, não está recebendo nada, aí fica mais difícil de sair, por isso que os caras falam, vai assistir um filme, vai passear no parque, é para isso, sabe, você vê um bagulho novo, muito por esse lado aí. Eu acho que para quem faz música, quem faz arte, quem escreve, enfim, tem uma coisa que é a prática. Óbvio, tem momentos que a gente bloqueia, que faz parte, eu concordo muito com o que você está falando, que se você se abre para o mundo, você tem mais referência, isso facilita o processo. Mas eu acho que a própria prática, pensando em escrita, mas qualquer outra coisa, quanto mais você faz, parece que, não vou dizer mais fácil, que seria um absurdo, mas menos difícil vai ficando, o processo de você produzir uma obra de arte, produzir um disco, produzir um quadro, produzir um filme, quanto mais você está ali na prática, no trabalho ali, me parece que mais fácil, ou quer dizer, menos difícil a coisa vai se tornando, porque entra no seu hábito, no dia a dia, você está sempre pensando naquilo, refletindo sobre aquilo, praticando aquilo. Não sei se é para você assim. Sim, mano, eu acho que para bloqueio criativo tem um lance também. Por exemplo, muitas das vezes, a arte tem que fazer um sentido, quando você está ali apresentando um produto. Eu prefiro criar em conjunto, por exemplo, se eu for fazer alguma coisa, eu não vou fazer um single, eu já começo fazendo um disco, aí tem um primeiro single e tal, beleza. A partir dele, eu já começo a pensar em outras coisas, isso me dá gás para continuar criando. Eu acho que também na ilustração serve para isso também. Tipo, você vai fazer uma foto só para postar? Não, faz uma série, sei lá, faz alguma coisa que tenha uma continuidade, que vai te dar ânimo para continuar aquilo. Você vai falar, olha, tem o embrião aqui, começou daqui, vamos continuar. porque essa é a parte interessante, a parte gratificante, você vai ver o que acontece no meio da caminhada. E quando eu saio de casa para ir para o estúdio, eu nem sei que música que vai sair, não sei nem se sai música. E aí depois, no final, quando eu volto para casa, você fala, olha, eu tenho uma música boa, essa surpresa aí, que é a parte gratificante. Mas isso acontece muitas das vezes com a prática, de fazer muito, fazer muito, sempre estar fazendo. E aí eu volto nessas ideias, por isso que eu faço o disco, porque eu sempre estou em constância, fazendo sempre alguma coisa, sempre pensando em alguma coisa para o álbum. E aí, cara, a criatividade não tem como ir embora, a gente não deixa escapar, né, mano? E pensando nisso, você, além de letrista, compositor, você é beatmaker também, né? Sim. Aí a pergunta de quem se interessa também, eu vou sair das letras, eu que falei, não, vamos falar sobre tudo, a gente acaba ampliando esse escopo. O que você está usando para fazer beat? Qual que é o setup? Quais são as máquinas? Porque eu tenho uma curiosidade muito louca nisso, porque esses tempos eu ouvi um vídeo do Crysis, né, do beatmaker, e, pô, é o Crysis, né, pô. Eu vi também o do Hit Boy, com o Ness, do disco do Magic, não do Magic 2, do Magic 1, e eu falei, pô, o Hit Boy, o Crysis, 9th Wonder, os beatmakers gringos, que você fala, pô, os caras é os, os caras tudo usando frutilups, mano, em 2023, né? Eu falei, caramba, mano, os caras, tipo, ainda estão no frutilups e fazendo uns beats cabuloso, né, e aí, às vezes a gente, eu mesmo comprei uma MPC, fiquei um tempo com uma MPC e não saiu nada, assim, tipo, nada. O que você tem usado pra fazer beat? Ô, rapidinho, eu lembro que uma vez o Newton, um bagulho que era, tipo, usar o Ableton, é quem ia usar numa casa, entrar numa casa grande de playboy, né, mano, eu acho. É, mano, usar o Ableton, é, você sente estranho lá, né, mano, tem muita coisa, assim, eu estou no frutilups, filhos do frutilups, sim, e esses dias atrás, cara, o frutilups, ele é um bagulho tão incrível, assim, porque ele não é só uma plataforma, ele é uma filosofia, irmão. É, tipo assim, quem tem frutilups craqueado em casa, sabe que no canto da tela, lá em cima, aparece o nome do dono do programa. Tipo assim, mano, de 10 beatmakers que você conversar, os 10 não comprou o frutilups, eles craquearam. Então, todo mundo vai estar lá, Kevin, Kevin, um dia, então, um dia, mano, esse Kevin talvez arrumou algum bió, estava lá, free Kevin, tá ligado? Cara, que loucura. E aí, esse tempo atrás, apareceu a foto desse Kevin aí na internet, os caras tudo reverenciando, pô, esse é o pai do frutilups, ele que abriu, porque o frutilups, ele tem esse lance de ser popular o uso, você consegue craquear ali, usar um PC, um PC não precisa ser tão bom, é bem fácil de você ter acesso a ele, não é um bicho de sete cabeças. Então, eu geralmente utilizo o frutilups, aí tem um PC, aí tem dois monitores, e a controladora, agora eu estou colocando baixo também, aí os beats já melhoraram muito, aí agora já é outra parada, mas eu uso o frutilups ainda. E aí, mano, a MPC é foda, que tipo assim, é uma treta para você aprender a programar, é uma treta para achar os timbre, é uma treta para você sincronizar o tempo, é difícil demais, mano. Eu fiquei um ano e não consegui fazer nada. E o louco é isso, sabe, tipo assim, olha como que as coisas eram, nessa época do Night Wonder mesmo e tal, a MPC era o que todo mundo tinha, todo mundo usava e tal, os produtores eram só com as big máquinas e não sei o que, você olhava aquilo lá e falava, nossa, mano, quando que eu vou ter uma dessa aí? Deixa quieto. Aí agora, mano, com o frutilups e um PC, um notebookzinho, até no celular os caras conseguem fazer beat, sabe como democratiza a parada? Então, hoje em dia, para você trabalhar com produção, você precisa só estudar e ter um computador, depois vai conseguir os outros bagulhos, sabe, não tem mais essa mistificação de você olhar o equipamento do cara e falar, nossa, olha esse estúdio, mano, só ter um estúdio desse para mim ser um artista, não, mano, tá ligado? Hoje em dia, é aí que tá, em 2023, desde o mundo tem, mas em 2023 a gente tá mais fácil esse acesso, né, entendeu? Acho o frutilups em qualquer lugar, baixa, já começa a estudar suas músicas, daqui a um aninho você tá lançando, pô. Da hora. Ô, Vini, rapidinho, esse bagulho é muito louco também, porque às vezes é uma forma que a galera usa para limitar gente que vem onde nós vem para fazer os bagulhos também, né? Porque se você fala que, por exemplo, quando eu comecei a fotografar em 2016, minha câmera era de 2008 na época, e os caras falavam para mim, não, mano, mas você tem que ter um Aquino 6D, eu falei, ah, mas eu não tenho, mano. E o Carlão e o fotógrafo tá ligado, a gente não conseguem comprar uma câmera de 20 contos, tá ligado? Então, às vezes também é uma maneira de fazer, as pessoas não conseguem fazer os bagulhos, e eu acho que a limitação também é criativa, tá ligado? Eu lembro daquela foto icônica do Mad Lib em um hotel em Pinheiros, que ele veio produzir algumas faixas do Mad Villain e tinha só uma SP404 e um toca-disco portátil, ele fez o bagulho na cama, tá ligado? Às vezes a limitação também é criativa, que é ir voltando à fotografia. Ah, nossa câmera é velha, o Easy é alto pra caralho, o que que nós faz com isso? Tá ligado? Eu acho que é uma maneira também de fazer, a gente não fazer as coisas, mas a nossa resposta é essa, não, firmeza, tem limitação, então eu vou tornar essa limitação criativa, tá ligado? Mano, eu acho que quem trabalha com audiovisual periférico, tá ligado? Ou quem é artista de periferia, tipo o Neil fez o Regina, no outro dia o computador parou, tá ligado? Você sempre faz o seu último trabalho, pensando que vai ser o último mesmo, tá ligado? Então você tem que sobreviver, então às vezes, quando eu tô fotografando, e eu tô com a lente do kit, por exemplo, eu tento fazer o meu melhor, aí quando eu vou editar, e sai um resultado, as pessoas às vezes não acreditam, saca? Ô, mas você tava com equipamento, não mano, tava com a lente do kit, porque é que nem o Marcos falou, o bagulho foi feito pra te limitar, uma lente às vezes é 20 pau, a câmera, o corpo é 3, tá ligado? Então, a gente que é da periferia, o artista periférico, ele sempre faz o seu trabalho pensando que é o último, tá ligado? Então, o barato não foi feito pra gente, o audiovisual, a música, tá ligado? No sentido dos grandes estúdios falando, não foi feito pra gente, então a gente tem que se virar porque tem, o nosso resultado sai bem melhor do que o dos boys, tá ligado? Tipo, só uma parada assim, eu e o Victor, fomos comprar uma lente de um mano, nós pagamos um X na lente, o mano tava pegando esse X, que pra nós era muito grande, pra comprar um fogão, fogão o que, Vitão? A lenha? Não, a lenha daqueles de barro, pra morar na praia, não, porque o, e nós tipo, usou a lente dele, até hoje, fez vários filmes, vários bagulho, e o cara falando assim pra nós, não, é que eu vou fazer um, comprar um fogão a lenha aqui, e virou hippie, virou hippie, foi morar no marco, vendeu as lentes, vendeu tudo, chutou, chutou o Instagram, e virou hippie, e pra nós, mano, bagulho tá até hoje, já fizemos vários bagulhos, tá ligado? E o X que nós gastou, o cara virou um fogão, pra ele, sei lá, tá ligado? Pôr na casa de praia, é, tá ligado? Vou puxar mais uma pergunta aqui, gente, Nil, qual foi o processo de Goods Mel, o volume 1? Esse álbum me acompanha diariamente, me acompanhou diariamente durante a pandemia, muito obrigado por essa obra. Quem que foi? Como é o seu nome? Guilherme, obrigado, Guilherme. Cara, o volume 1, eu fiz ele logo depois do Regina, já na sequência, já tava meio que fazendo ele enquanto tava terminando o Regina, mesmo que eu tinha alguns arquivos ali guardados, mas mesmo assim não deu pra recuperar, né, tive que começar de novo. Mas é engraçado, você falou, porque o 2, ele foi feito na pandemia, né? O 2 foi feito totalmente na pandemia, assim, o 1 ainda era normal as coisas. E o processo dele foi da hora, mano, eu tava numa onda de pesquisar os artistas de outros lugares, assim, eu achei algumas artistas de outros países, a gente conversou e tal, e fez alguns trampos, hoje em dia, eu já não tenho muito contato com elas, que algumas, assim, até não fazem mais a caminhada do som, mas foi da hora, mano, foi da hora, foi da hora pra caralho, a experiência de trampar até com outra pessoa em outro país, assim, aí a pessoa vê o que você tá fazendo, e fala, caralho, vocês são malucos, tão fazendo o Zé no Brasil, sabe? É da hora ver como eles enxergam as coisas, e, cara, esse disco também foi um teste, o primeiro teste de um personagem, a Lilith ali, ela tava começando ainda a ser estruturada, tá ligado? Então, esse disco tem bem essa abertura aí, mano, foi quando eu comecei a pensar em criar alguns outros universos, tá ligado? Maravilha, tem uma pergunta grande aqui, mas que eu acho que vai ser bem produtiva, então vocês me deem essência aqui pra eu fazer essa pergunta um pouquinho maior. E, assim, eu tô perguntando, mas eu não entendo nada porque eu não sou gamer, tá? Então, se eu falar alguma coisa errada, vocês não vão me zoar na internet depois, hein? Joga nem um paciênciazinho. Ah, eu jogo nada, pai. Eu não jogo nada. Só futebol e tô com o pé machucado. As suas citações ao gênero Souls-like são muito frequentes e bem embasadas. Então, puxando mais pra essência do game, a fita de ter que morrer milhões de vezes para aprender a mecânica, os movimentos, mas também são os momentos de tirar de foco, ir para as missões, paralelas, para ficar mais forte, lotear novos itens e tal. A pergunta é, quantas vezes você teve que morrer nesses dois anos de desenvolvimento desse álbum? quantas vezes teve que focar no farm, eu acho, para se enriquecer e voltar mais forte para matar o boss? O boss final. O seu público e o hype. Público, fãs e o hype. Um grande salve de um dos seus teles... telespects. Telespects. Da Twitch, William, only Will Santos. É nós, Will, tamo junto. Mano, nesse disco, ainda bem que não morri nenhuma vez não, parceiro, fiquei online. É que assim, não, tipo, eu tive que refazer ele, né? Então, tipo assim, mano, eu apanhei bastante até engatar e falar, não, agora a obra tá pronta, agora vamos seguir, assim. Então, assim, mano, foi árduo, foi árduo, porque, tipo, tava fazendo os bagulhos, não tava gostando e tal, e aí falaram, mano, isso daqui não entra, isso daqui não entra. Aí tinha uns que falavam, ah, isso daqui entra, aí daqui passa uns meses, ah, não, não tá bom. Então, foi sim, foi maçante, mano, foi maçante, demorou um pouco pra chegar nesse ponto, mas, cara, como todo bom são os like, né? Quando entra no online, algum parceiro vem ajudar, e aí, graças a Deus, tive a ajuda dos meus irmãos do D-Caps, tive a ajuda do Cezinha também, né? Então, pois, aí me tirou um peso, assim, das costas, tá ligado, mano, e falar, não, agora eu não tô sozinho nessa não, os caras embarcou comigo, tem uma galera aí junto, acho que vai ser melhor pra fazer, agora a gente tem um resultado, sacou, mano? Então foi bem assim mesmo, igualzinho mesmo, igualzinho mesmo, quando você tá morrendo muito, elas falaram, mano, entra aí, entra aí, vamos matar, mas, qual que é a fita? O boss ainda não enfrentou, ainda tem um tempo, Então, agora estamos farmando, agora sim, o farm tá agora, tá aí, né? Então eu vou mais uma, e depois abro aqui pros meus camaradas, aqui, meus parceiros, Oi, Nil, onde você tá de One Piece? Apesar de você não narrar histórias de anime, como outros rappers, que são rappers de anime, você é uma referência, pretende fazer algo voltado pra isso, ou introduzir anime de outras formas, nas suas músicas? Quem é a pergunta? E aí, Gil? Mano, a fita é o quê? Eu acho, eu vou ser sincero, eu acho esse bagulho do, dos raps de anime, assim, eu acho um pouco cringe, tá ligado, mano? É bem, acho que, sei lá, é pra mulher cadinha mesmo, ficar brisando, né, e tal, porque, sei lá, eu tinha uma brisa, é engraçado, que tipo, mano, essas músicas de anime, que ele tá falando, o cara pega, ele começa a fazer um rap, sobre o personagem, ele fala sobre a trajetória do personagem, não sei o quê, eu fiquei brisando, que as músicas gospel, deveria ser assim, é, é, porque aí o cara pega, começa a contar, a percepção de Noé, quando tava fazendo a arca, aí comecei a pensar, eu falei, seria da hora se fosse assim, mas, eu acho que esses, esses raps de anime, aí é pra uma molecadinha mais nova, porque eles ficam brisando lá no som, é uma parte de entrada também, porque às vezes a molecadinha ouve lá e tal, fala, é rap, legal, vamos ouvir mais coisas, e vai entrando assim, né, do meu ponto de vista, eu gosto de, misturar, o mundo real com o anime, pegar as coisas assim, ser similares, tá ligado, de você ver um bagulho no mundo real, falar, isso aqui também tem lá, eu acho que essa é a graça, misturar os dois mundos, assim, não fazer algo focado, sobre o personagem e tal, porque eu tenho 30 anos, né, mano, tipo assim, já não tenho mais pique pra ficar fazendo isso, pra pensar nisso assim, sabe, eu aprecio a obra, né, então, acho que as referências, um outro lado que eu gosto de usar muito é o sample, né, sempre tem uma trilha sonora boa, então, a gente também usa pra isso, né, e eu tô agora, você falou, eu tô do One Piece, eu tô, eles acabaram de sair da névoa, a névoa rosa lá, muito louco, mano, o Luffy é igual o Chaves, né, mano, ele só que ele tem poder, isso é bizarro, mano, que moleque louco, eu gostei muito disso nele, assim, tá ligado, ele é um protagonista único, eu quero ver o que, como que vai ser, como que vai ser essa personalidade dele, conforme vai passar o tempo, isso que tá me intrigando, é, mas eu tô bem aí, e hoje eu quero assistir ainda na hora que eu voltar, como que é seu nome? Nicolas, obrigado, eu vou pegar um gancho aqui nesse papo de otaku de vocês, que eu não manjo nada, mas pegando um gancho, porque o Carlão tá aqui pra me ajudar, e o Nil também, claro, porque eu sei que o Marco também não manja nada, mas assim, Nil, são a princípio, né, idealmente assim, não no mundo real, mas, se a gente pega aí um, uma parada de geração, tá ligado, tipo, eu vou pensar, vocês falaram aqui, não sei o que dos mais 30, eu sou uma geração antes, eu sou mais 40, já, já tô no mais 40, tô, e a minha geração no rap, tem uma coisa que o Carlão falou, que eu achei muito massa, é que, na minha geração no rap, esse negócio de ser nerd, no rap, não dava, poucas figas, não tinha isso, e aí de repente, não só você, mas com o pessoal da SoundFood, e outros MCs, começam a, trazer esses dois universos, pro mesmo lugar, o rap, e esse universo, né, otaku, de mangá, anime, videogame e tal, como que foi a recepção, disso que vocês estão criando, né, que já não é mais uma coisa tão nova, porque já, Regina é 2017, então já tem aí, pô, se pensar bem, daqui quatro anos, já faz dez anos o seu disco, tá ligado, já não é um bagulho, novidade, já tá numa caminhada, extensa, mas como que foi essa recepção, pros MCs que você conheceu, que eram de outra geração, que eram mais velhos, e que assim, ainda tinha uma cabeça muito fechada, pro rap, pensando em como o rap deveria ser, como que um MC deveria se portar, de o que que um MC tinha que falar, tinha que escrever, você sentiu alguma resistência, ou você sempre foi bem acolhido, pelo hip hop nesse sentido? Mano, assim, desde quando eu tinha um grupo, desde quando eu comecei a escrever, gravar, eu sempre pensei em escrever, coisas que não fossem imprevisíveis ali, sabe, tipo assim, fugir do convencional, isso era a minha, sempre foi o meu objetivo, essa era a minha rota, então, cara, foi meio que natural, pra mim, continuar fazendo esse trampo, de misturar as coisas que eu gosto, ali dentro do rap, mas assim, a gente com certeza, passou por isso, de ter essa resistência, um pouco mais rígida, aí do pessoal das antigas e tal, mas, é normal, porque também, né mano, nunca viram, então, tipo, é normal esse sentimento, mas cara, tipo, o mais louco de tudo, é a hora que os caras vêm e falam, não, olha, pô, mas beleza, você gosta de anime, gosta de videogame, mas pô, você tem uma responsa lá na sua casa, né mano, você dá atenção pessoal, né mano, você tem, cuida da família, né mano, né, trampa, você tem uma ideia mais pra frente, você tá pensando no coletivo, tal, aí tipo, os caras já veem que a gente não, não é moleque, né mano, esse que é o grande ponto, assim, mas cara, eu meio que nunca pensei muito, também nesse lance, os caras iam aceitar ou não, os bagulho, tá ligado, eu meio que fiz e falei assim, é isso, a gente tá fazendo isso daqui a partir de agora, não tô nem aí pro que vocês vão achar, sacou, a gente vai fazer, vai continuar, e isso daí é por um motivo muito maior, tá ligado, mano, muito maior, porque pra falar com a juventude, tem alguns pontos que facilitam, né mano, então se eu chegar, se eu fosse um professor, se eu chegar pra dar aula, a primeira coisa que eu vou falar, o anime é o videogame, já pra começar, é ganhar a atenção da galera, a primeira coisa vai ser isso daí, tá ligado, depois a gente vem com música, então são coisas que aproximam a gente das gerações, mas, entendeu mano, é muito mais fácil, eu passar uma ideia, tipo uma ideia de progresso, através de uma citação de anime, do que eu chegar pra você e falar, mano, pô, vai, 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 vai por aqui e tal, você vai entender isso aí de outro jeito, sabe, então pra mim, sempre foi uma oportunidade de ser eu mesmo, misturar as coisas que eu gosto, né mano, e tentar traduzir o mundo de outro jeito, eu falei, pô mano, eu tenho 30 anos, eu prefiro escrever sobre as pessoas, sobre o mundo, não sobre os personagens, tá ligado, mano, essa é a minha perspectiva, é essa, tá ligado, usar os personagens pra falar sobre o mundo, isso, isso, pra mim é mais legal, mais legal, pode crer, pra mim, boa, deixa eu só, mano, eu acho que essa questão, que a Soul Food trouxe, que o Neil trouxe, mano, acho que é uma questão que tipo, não vou dizer que é uma desconstrução do nerd, tá ligado, mas eu acho que é só o maloqueiro também, mostrar que também gosta das outras, das outras paradas, porque ao mesmo tempo que tipo, nós gostamos de uns anime, gostamos de uns bagulho, nós gostamos de um futebol, nós gostamos de um samba, nós sabemos colar, tocar umas ideias, entendeu, então tipo, é uma parada que tipo assim, nós não seguimos um estereótipo, então a pessoa que gostava de rap, tinha um estereótipo, tá ligado, e hoje em dia, os moleques meio que desconstruem essa parada, às vezes você ser um cara fechado, e você tá lá ouvindo a filha sonora do Naruto, pra ir pra escola, pra te inspirar, tá ligado, não que eu fiz isso, não que é um realato real, mas, mas, isso acontece, exato, não que eu tenha uma playlist com todas as aberturas, mas, acontece, é que, também é foda, Carlos, a gente pensa por esse lado do rap, né, essa resistência que tem dentro da cena do rap, mas também tem uma resistência, uma estranheza, dentro da cena dos nerds, entendeu, e os caras falam, ué, mas, o que você tá fazendo aqui, mano, você não é daqui, mas aí você fala, não, mas, como assim, eu não sou daqui, eu também faço parte do universo, cara, tipo assim, é estranho pra eles verem, aí o cara quer fazer aquele check-in, né, mano, check-in, é, os caras, tipo, na quebrada, nós falamos, os caras, você é de onde, os nerds, eles já querem falar, mas você assistiu aquele episódio que o cara ressuscitou, parece metaleiro dos anos 90 na galeria, e o nome do disco do Metallica, de trás pra frente, porque existe um racismo muito grande, um preconceito muito grande, dentro da cena nerd, tá ligado, existe, é, tipo, acho que nós aqui, que é preto, mano, quando colou nas paradas, nós escutamos as paradas, os caras vinham com umas ideinhas assim, pá, as risadinhas, só que aí, às vezes, nós já perdíamos ali, e falamos, vai, viu, maluco, pá, os caras já não, entendeu, aí que vem o maluqueiro, entendeu, essa é a brisa, é, na realidade, não é a desconstrução do nerd, é a ascensão do maluqueiro, mano, quebrando estereótipo, de tipo assim, ah, mano, só porque eu uso minha Ciclone, meu Juliette, você acha que eu não tô assistindo aqui, meu Narutinho, meu Brit, respeita a nós, pô, é isso. Exato, exato, exato. Os caras já criaram aqui um título pra um novo anime, que vai ser A Ascensão do Maluqueiro, já tá aí. Gente, infelizmente, sobraram algumas perguntas aqui, mas a gente não vai ter tempo de perguntar todas as coisas que nós queríamos pro Neil, porque a gente precisa encerrar, agora. Então, eu vou passar a palavra para os convidados aqui, pra que eles possam encerrar. Eu gostaria de agradecer já a presença de todo mundo que colou, muito obrigado. Pra gente, é muito importante, é a quarta edição do Clube de Leitura do Rap, tem sido uma experiência muito massa de trocar ideia com artistas que a gente admira, e estar perto desses artistas e saber um pouco como eles pensam, como eles criam. Então, agradeço ao Neil, agradeço a todo mundo que colou, espero que vocês colhem nas próximas vezes aí. Marco, sua despedida aí, depois passa pro Carlão, e o Neil fecha. Pô, primeiro, agradecer a todo mundo que colou em mais um aí, pra gente é importante estar a recepção do público, público não, galera que tá colando aí, agradecer ao Neil também, porque, mano, a gente nunca tinha trocado ideia, tá ligado, mas eu sempre vi os seus vídeos e falo, mas o cara é mó divertido, tá ligado, mó, pode até dar aquele bagulho do rapper, né, mano, né, tem que ser cabruncão, pá, então foi divertido pra caralho, obrigado por ter topado, Carlão, mano, que eu respeito muito, como pessoa e como artista, e o Vinho nem se fala, amanhã a gente vai estar no samba junto, provavelmente. Com certeza. Então, é isso, valeu. Bom, queria agradecer a todo mundo que colou, agradeço ao Centro Cultural, agradeço a vocês pelo convite, pelo nome dele e pelo convite, é sempre bom estar com os amigos, tá ligado, é sempre bom tocar as ideias do que a gente gosta de estar com os amigos, e é isso, acompanha a gente lá nas redes sociais, daqui a pouco ali nós estamos encostando no Baralívio o jogo do Coringão, então quem quiser já encosta. Quem for São Paulino pode ir embora pra casa já antes, pra gente não ter. Então, eu agradeço, mano, agradeço muito o convite, é sempre bom estar com vocês, Neil, muito obrigado, fazia dois anos que eu não vi o Neil, a gente é amigo pra caralho, sempre trocando ideias, ele sempre me cobrando, tá ligado, e a gente acabou se cobrando nessa aqui, então é isso, só agradeço. Mano, eu também tenho a agradecer a todo mundo que tirou a noite aí pra estar aqui com a gente, trocando essa ideia, queria continuar respondendo essas perguntas, muito bom, obrigado pelo espaço, CCCSP, obrigado, Nery, pelo convite, obrigado também pela recepção aqui da nossa querida bancada, só ideia de mil grau, mano, é muito bom também rever meus amigos, fazia muito tempo que a gente não se via, né, Drássio, você é foda, você é embaçado, eu vou na sua casa, já faz o churrasco, pode fazer. Já, não, tá bom, vou fazer, fio, quero ver, olha lá, o Vitão só riu, né, mas é isso, oi? Nossa, não, gente, tudo bem, tudo bem. Ele falou que a casa é grande, não falou? Tem que, mas é, é, mas é bom chegar ou todo mundo de uma vez só, ou metade, metade, porque ficar onde cada vez vai gerar desconfiança na vizinhança, eu sou novo por lá, então, é isso. E, galera, obrigado por contribuírem, eu trouxe alguns merges também, está ali na frente? Logo na saída, a gente pode assinar também se vocês quiserem, a gente vai tirar foto também, é um prazer receber todo mundo, e é isso, vamos seguir. Temos uma notícia? Microfone. É só para organizar, boa noite. Consumam o Merch, o Merch é muito importante para o artista. Apoia o artista independente. O Merch está ali com a Dalba, só para organizar, porque, assim, queria dizer, inclusive, que vocês foram o público que mais participou, com perguntas. Verdade. Uma salva de palmas para vocês, por favor. É uma geração dessa que a gente quer. É uma geração. Exato. Não são telas trincadas, são jovens participativos. E uma salva de palmas para essas quatro pessoas. A gente precisa liberar a sala muito rápido, mas o Merch está ali, vai ter uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos para poder comprar o Merch. Lógico que comprei o Merch, quero tirar uma foto com o Nil. Está tudo bem. Mas a foto mesmo, vocês podem fazer, só que a gente vai precisar fazer lá na parte de cima, no foyer. Vamos organizar, porque os trabalhadores da cultura que estão todos cansados ali... Inclusive, é importante agradecer a todo mundo da equipe que trabalhou hoje do CCSP. Meninos, muito obrigada. Palmas para todo mundo. Vocês são incríveis. Pessoal no toque do som, na projeção, controladores de acesso. E obrigada para todo mundo. Nil, por favor. Estamos juntos. Eu só tenho a agradecer a vocês também, gente. vamos nos encontrar lá em cima. Como é o nome? Voyer? No bar da Vergueiros. Não, não, não. No Voyer. No Voyer. No Voyer. Desculpa, aqui na parte de cima. Essa casa grande sua. Não, essa parte de cima aqui. A gente se encontra nessa parte de cima aqui, gente. Estamos juntos. A gente se encontra. 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 Obrigado.